Vamos embora! Começando agora, enchendo e derramando com o rei do tia-tia-tia, Buscapé! Alguns artistas nascem realmente com um brilho diferenciado. Um brilho de um artista que vem pra deixar sua marca registrada nos shows e por onde passa. É o legado da sua própria história. Esse é o nosso Buscapé. Sergipano Buscapé. Buscapé tem uma história de superação incrível. Buscapé é essa mistura de artista, de amigo, de pai, de irmão, de filho. Mas um artista que foi construído através da nossa cultura. Buscapé é a voz de aboios, de toadas. É a voz do forrozeiro com um grito incessante de continuar acreditando nos sonhos. Buscapé é essa representação do nosso povo do Nordeste. Às vezes, muitos o confundem por não conhecerem como um artista pop, um artista country. Mas é essa mistura mesmo, esse mix de ingredientes que transforma o Buscapé em um dos maiores artistas do nosso forró brasileiro. Ousado, muito ousado, com uma das vozes mais marcantes do forró. Esse é o Buscapé, imitado por muitos, seguido por milhares, aplaudido já por milhões em toda a sua carreira. Esse é o Buscapé. O Buscapé que, por muito tempo, levou a legenda do Arreio de Ouro. E ainda hoje, com essa parceria com o Arreio de Ouro, é o Buscapé da voz que explodiu canções que embalaram noites e mais noites. É o Buscapé da voz comercial do nosso forró. Como eu disse, o Buscapé é um dos artistas mais copiados que nós temos. Toda a sua trajetória faz com que ele seja essa legenda, esse ícone do forró. Com 40 e poucos anos, o Buscapé tem se tornado uma das expressões mais marcantes do povo forroso e da cultura no Nordeste. A partir de agora, eu vou conversar ao vivo e conhecer mais da trajetória, a história, os sucessos, todo o percurso da vida desse artista que encanta gerações. Entra artista e sai artista do palco e o Buscapé continua lá, com seu brilho próprio, sua luz própria. Nunca foi um artista perseguidor, sempre foi um artista que apoiou. Quando o povo nem pensava em fazer feat ou colaborar com participações, o Buscapé já se dispunha a isso com toda a sua humildade. Quem o conhece sabe do jeitão simplão que ele tem de matuto, de pinhão e caboclo do sertão. Mas quem o conhece também sabe do valor que ele é, como pessoa e como artista. A partir de agora, Buscapé! E seu arreio de ouro! Maravilha, tudo bom, meu Padinho? Ei, meu amigo Lobão. Meu velho, você abriu do treino, meu velho. Prazer, abri, abri. Tava enfadadão, cansadão. Tava cansadão. Também tava cansado, eu mentirão. Olha, quer dizer, você que pra mim é um prazer imenso estar aqui. E assisto muito o seu quadro, o seu programa, o seu bate-papo aqui com milhares de cantores, de gente com uma história bonita, já passou por aqui pelo seu programa. E eu quero dizer a você que pra mim é um prazer imenso estar aqui de frente do Lobão. E com várias perguntas que eu sei que vai sair aqui e com várias respostas. Sua história, né? Um pouco da sua história. Um pouco da história do Buscapé que jamais foi contada. Vamos contar hoje aqui de frente do Lobão. Por que Buscapé? Pra gente começar logo, não é? Já começar com uma pergunta que não quer calar. É, o Buscapé, eu tinha dois anos de idade, eu era um cara muito atentado. Eu era um cara muito atentado. Minha mãe dizia que eu era muito impossível, eu era um capetinha, né? E nós fizemos uma viagem pra o Segipe. E foi um amigo de minha mãe com a gente, de ônibus, naquela época nós morávamos, nós somos de Segipe, mas moramos na Bahia, em Serra do Ramalho, na Grovilha 18. E nós saímos de lá pra o Segipe. Quando chegou na rodoviária de Salvador, eu já meio cansado da viagem, aquelas agonias bravas, eu comecei a deitar na rodoviária ali, bolando pelo chão. Eu com dois anos de idade, bolava ali pelo chão. Aí um amigo de minha mãe disse, rapaz, ele é impossível, não fica quieto não. A viagem dessa é comprida e ele ainda tem esse gás todo. Rapaz, parece um Buscapézinho. Aí pronto, nesse tempo aí, ficou, ficou. Já tem 40 anos que esse apelido me acompanha. Muita gente acha que... Você tá com 42? 42. 42 tá novo. Muita gente acha que veio depois da banda. Não, é que eu tinha dois anos de idade esse apelido. Como foi que aconteceu a música na sua vida e essa paixão pela música, pela musicalidade? Porque, na verdade, você gosta de toada, da vaquejada, dos aboios, dos morão da vida, né? É. Lobão, eu gosto, eu sou um cantor que eu gosto de ouvir de tudo. Eu escuto o pagodo, o reggae, o arrocha, o funk. Eu escolho pra me ouvir a música que tenha mais uma linhagem, assim, que tenha mais um ritmo, que tenha mais uma linguagem bem bacana, né? Isso aí veio de mim, eu trabalhava na roça, eu arava a terra pra meu pai com uma pareia de boi. Na época não era esse luxo que tem hoje, os cabos hoje só é sentado dentro de um tratorzinho, um ar-condicionado, o trator é fazendo tudinho. Eu era no cabo do arado com uma pareia de boi, eu e os dois bois, né? E comecei a cantar na roça, carregando água em cima de um carro de boi, comecei cantando. Fui crescendo, gostando da música, ouvindo o Leonardo, ouvindo o Zezé, o Chitãozinho Chororó, ouvindo a harmonia do samba, ouvindo o Alço Mamoteiro, ouvindo o Nelson Gonçalves. Então fui ouvindo esse tipo de música e fui gostando e cantando na roça. Quando pensei que não, um amigo meu, que ele era de uma dupla, Gil e Jânio, que era de lá da A18, ele já cantava, os meninos, aí me viram e me chamaram pra cantar uma vez no casamento do meu irmão. Eu digo, não, você é doido de mim, vá, rapaz, vá. Eu digo, vou não, vou nada. Eu sou um pouco tímido, o povo acha que eu sou meio prafrentão, mas sou um pouco tímidozão. Só na hora que eu subo no palco que eu dou uma transformadazinha. Mas, e os meninos, vá lá, eu digo, vou nada, vou nada. Aí acabaram me pegando, cantei, e os meninos disseram, rapaz, você canta legal. Então eu fico por ali. E por quantos anos? Rapaz, isso tem anos. Eu tinha, eu creio que eu tinha uns 17 anos, 16 a 17 anos. Aí eu fui, cantei, outra vez eles voltaram a cantar, fizeram um show lá na minha agrovilha, na cidade, na agrovilha onde eu morava, na agrovilha 18. Me chamaram de novo e eu, não, vou não, vou não, juntou uns três cabos, me pegaram, botaram pra cantar. Aí eles foram e me chamaram uma vez pra me viajar com eles, eu fui. Comecei a me soltar por ali, aí veio um grupo e um teclado chamado Arco-Íris, que é no pessoal também lá da 18. me chamaram pra cantar, Nonato foi, me chamou, eu fui. Começamos ali. A 18 fica numa agrovilha? É uma agrovilha, que é município de Serra do Ramalho. Serra do Ramalho, que lá são da agrovilha 1 até a 23. Só que a 15, 16 e a 23 não pertencem a Serra do Ramalho, pertencem a uma cidade que chama Carianha. Então lá só pertence a Serra do Ramalho 20 agrovilhas. E eu comecei a cantar nesse grupinho Arco-Íris. Desse grupo, teve outro grupo, Filhos da Terra, que um rapaz chamava Dilsin, me chamou pra cantar com ele, ele disse, vou não, cara, eu não, não, não. Não, rapaz, você é bom. Aí tem um senhor lá que chamava, nós chamávamos ele de Gerino, que é da família dos Terino. Aí sempre me via cantando, dizia, rapaz, um dia ainda você vai cantar num trio elétrico em Salvador. Eu disse, eita, agora você foi longe do Gerino, né? Aí ele, você vai ver, escuta o que eu tô lhe falando. Isso eu cantando ainda num grupinho Arco-Íris. Aí eu fui pra esse grupo chamado Filhos da Terra. Aí de lá do grupo Filhos da Terra eu comecei cantando. Foi quando o Pedro, que hoje é dono do Arre de Ouro, me viu cantando. Aí na época o Xande tava estourado, né? Com aquela música, abre as pernas e sente em cima dela. Primeira música, mais curtinho. Aí veio também o Gleice Gavião, que tava bem, bem também com a música, com aquela música de solteirona se cansou de viver sozinha. Fandangzão. Fandangzão. Me apaixonar. Aí eu nesse grupo Teclado, tinha uma banda lá chamada Banda G. Banda G. A Solange teve essa banda? Não, a Solange cantou na Banda G, Banda G. G. Banda G. Aí de lá era Banda A-G, que era o sobrenome de um prefeito que era da minha cidade, Alberto Souto Godói. E essa banda, ela começou lá, mas não tava dando muito certo, aí acabaram a banda. Aí Pedro já vendia um show pra ex-prefeito. Aí o prefeito perguntou a Pedro se Pedro não queria ficar com a banda. Pedro disse, não, eu fico, mas eu tenho que levá-la pro Pernambuco. Aí tinha uns cantores, os cantores tinham alguns músicos, os músicos acabaram saindo, e a banda já tinha um show, né? A banda já tinha um show marcado pra fazer lá na minha região, na Bahia, na Chapada Diamantina, ali já tinham em Minas, tinha um show. E eu tinha meu grupinho, esse grupo já tava se acabando, o cantor, o outro cantor que me chamou, desistiu, foi-se embora pra Belo Horizonte, o Dilcim. E de lá... A banda era forrozeira? A banda, o grupinho que eu cantava, ele cantava tudo, nós cantávamos tudo. Tipo uma banda baile. Era, tipo uma banda baile. Nós cantávamos sertaneja, rocha, era cinco horas de pau colado. Eu e esse outro cantor. Acabou ficando só eu. Aí o Pedro me viu cantando, o Pedro levava pra lá Moleque Sem Vergonha, Cleide Camargo, tudo isso, Chororó. E de lá tem uma vaquejada, que até hoje é uma vaquejada grande, muito grande o evento lá, são cinco dias, três dias, mas na época do Godoy era uma festa, ela era melhor, porque ela começava na quarta, e as atrações eram umas atrações bacanas. E então, quando teve um show lá de... que o Pedro vendeu pra lá, da banda Aquários, o Pedro me viu cantando, aí o Pedro disse, você canta... você conhece aquela música que tá estourada, que a música é solteirona? Eu disse, canto, canto. Ele disse, rapaz... Aí foi, eu comecei cantando, ele viu cantando a música, né? Aí eu sempre gostei um pouco de imitar os cantores na época, as bandas baile sempre gostavam de estar imitando cantores. E eu, fã do Gavião, gostava muito dessa música também, solteirona se cansou de viver sozinha, e acabou o show, não pense que não, o Pedro mandou um recado pra mim, eu disse, ó, o Pedro disse, ó, tem uma banda G, como é que tá a sua agenda aí no seu grupinho? Disse, não, a gente vai tocar tal e tal, tal dia, tal dia, ele disse, tem um show pra mim fazer, e aqui só tem um cantor e tá faltando mais um cantor na banda, e eu tô precisando de um cantor lá, você toparia fazer lá com a gente? Eu disse, topo, topo sim. Ele disse, você tem que ensaiar, eu disse, certo. Aí fui, ensaiei com a banda G, fiz os shows, aí ele veio, quando terminou os shows, o mês de junho terminou, ele disse, ó, essa banda, ela vai pro Pernambuco, você topa ir pra lá, eu disse, topo. Morar no Pernambuco? Aí. Sair da Agrovila? Da Agrovila. Eu disse, topo, vou sim. Eu achei que a banda ia ficar, eu ia ficar no Pernambuco só um ano, ia passar um ano, né, no Pernambuco. E acabou eu falando pra meus pais que vinha pro Pernambuco, aí meu pai, não, não vá não, você é doido, não, ali é um lugar perigoso, danado, você não vai não. Aí falei com minha mãe, minha mãe disse, não, não vá não, meu filho, você é doido, e pra um lugar daquele você não conhece ninguém lá. Aí a gente tem, meu pai tem um primo que chama Duvá, o nome dele é Duvá, e ele gosta muito de viajar, Duvá ele gosta muito de viajar. Aí disse, deixa o menino ir, rapaz, deixa o menino arriscar a sorte dele, Pernambuco é bem aqui ir, se ele não der certo ele volta, ele vem embora. Aí meu pai, não, rapaz, você é doido, é longe demais. Esse primo do meu pai, ele andava de Sergipe pra Mato Grosso, cinco dias de viagem, de ônibus, aí dois dias pro Pernambuco de lá, pra ele era pertinho, porque dá 1.400 quilômetros, de custódia pra Serra do Ramalho, dá 1.450 quilômetros. Caramba! Às vezes eu saio de viagem, eu saio às quatro da manhã, chego lá às sete da noite, fazendo igual a outro, de pé enfiado. Aí ele disse, deixa ele ir, aí vim, comecei a ensaiar na banda, Pedro queria que a gente cantasse só, aí a banda, Pedro mudou, colocou, banda G, Forrozão a Rei de Ouro. Aí foi, nós começamos na banda, ó, as músicas que você vai cantar aqui é essa, busca aqui o Pernambuco, gosta dessas músicas aqui. E eu comecei ensaiando, cantando só as músicas de Caviar, Steve Caviar, Gleis Gavião, Aviões. Você canta nesse estilo do Caviar, nessa situação? Tinha música que baixava, meio tom, tem música que baixava um tom, né, da Caviar. Caviar passou vários cantores, tinha um menino lá que cantava muito alto no Caviar. Aquela música, não gol, não sei o que, não gol, e eu pedia pra você ligar. Berg Lima. A altura do diabo. Não, Berg Lima. Aí baixavam. Marquinhos Marial disse que ele é o cara que dá maior extensão vocal na hora dele. Não tem ninguém que bate ele, não. Aí baixavam um tom, tal, cantavam. Aí eu era muito fã do Caravé, mas eu não cheguei e conheci o Caravé. Eu já cantava lá nesse grupinho duas músicas do Caravé. Eu vim pro Pernambuco. Filho sem sorte? Filho sem sorte, mulher ingratível. Porque sua voz lembra a voz do Caravé. E eu sou um filho sem som, que só nasci pra sofrer. Vivo triste, abandonando, sofrendo sem merecer. Pra mim não resiste fasta, uma vida feita esta. É muito melhor morrer. Aí foi quando eu vim pro Pernambuco e comecei a ensaiar a gente cantando. Só o Vaneirão. Nós fomos cantar uma vez numa cidade que chama... É ali perto de Custódia. Esqueci o nome da cidade agora, rapaz. Inseito dos Nunes, entra ali à esquerda. Como é que foi a gente da mente? Aí nós cantando e o povo longe... Eu digo, diabo, o povo não tá gostando da banda, não. E nós já íamos com três horas de forró. O povo fica longe do palco. Aí outra vez eu digo, rapaz, o povo não gostou do show da banda, não. Não foi uma vez, nós fomos tocar num povoado lá que chama... Que é um distrito de Custódia. Quintibu. Nós fomos cantar em Quintibu. O povo meio longe, nós já com duas horas de forró tocando. Aí eu digo, rapaz. E os meninos não queriam, Pedro mais Edivaldo, não queriam que eu cantasse. Vaquejada. Porque é, não, não canta, não. Que não vai ser banda de tocar em praça, não. Vai tocar só em pega de boi. Não toca, não, meu amigo. Não dá isso, não. Não dá dinheiro, não. Não dá dinheiro, não. Digo, rapaz, bota a banda. Bota pelo menos umas duas músicas de Vaquejada. Não, não bota, não. Aí tem um cabalá chamado Adão e Neném da Scala Disco. Tem, não. Tem, né, Adão. Grande amigo da gente. Tomava conta da agenda da banda. Rapaz, grava um... Vá por ele. Grava pelo menos... Bota pelo menos umas quatro músicas no repertório aí. Aí, quando nós fomos tocar em Kitibu, o povo meio distante do palco. Aí eu digo, rapaz, eu vou inventar o nome aqui de um cabo aqui e vou entrar nessas Vaquejadas. Nem que eu leve uma valha. Que eu achei que eles não queriam que eu cantasse a Vaquejada por conta que o povo não ia gostar. Sim, sim. Aí, quando eu penso que não, tinha um sanfoneiro que eu chamava o nome dele, Chupeta. Chupeta. Aí eu só sabia do tom da rua. Ali é daquela região o quê? É Sertânia? Ali é Sertânia. Itabirinha. Itabirinha, sei lá. É Ibimirim, Ibimirim, Iguaraci, Flores, tem custódia. Afogado da Engazeira é pro lado de lá? Afogado também é pro lado de lá. Tabira, você vai subindo ali, São José do Egito. Aí, eu cantando, aí eu disse, Chupeta, dá um lá aí pra mim. Quando pensa que não, ele deu um lá, aí eu entrei na música. Mulher ingrata e fingida, não ignora eu dizer, todo mal da minha vida, já vem do seu proceder. Seguiste no meu encalço, com sorrisos e beijos falsos, me deixando alucinado, meu suprimento é sem pausa. Oh, mulher, por tua causa, vou morrer e embriagar. Rapaz, o povo jogaram lata pra cima. Tá apaixonado. Eu ouvi um brilho no teu zóio cantando aí. O povo jogou lata pra cima. Não fuja não, eu dou a fula. Rapaz, deixa eu falar uma coisa aqui, gente. Vocês não sabem o quanto que o Buscapé é humano, cara. É gente, é calor humano, é alegrão. Homem de 40 anos com o coração do meninão. O Buscapé parece que não sente raiva, sei lá. Dá pra te perguntar, tu não sentiu raiva? Tu sente raiva, alguma coisa? Até cobrando um cabo aqui, ele tava cobrando com educação. Eu nunca vi ninguém cobrar o outro com educação na minha vida. E essa graça que o Buscapé tem, eu tenho que pontuar isso aqui, porque essa graça, sabe, essa beleza mesmo de ser humano, né, de pessoa simples que, apesar da fama que tem conhecido todo o Brasil, todo mundo sabe, principalmente o povo de vaquejada, sabe que você é um ícone da vaquejada. Obrigado. Dessa geração, né? Tem muita gente cantando vaquejada, mas nunca montou, nunca montou no cavalo. Tem muita gente aí dizendo que é vaqueiro, mas não sabe nem colocar um gibão. E não sabe nem com respeito a vaca até, entendeu? Homem, não sabe nem se a vaca tá mojada ou não. Mas hoje a galera tá ligada na vaquejada e estão entrando no ramo, e estão procurando a entender mesmo o que é vaquejada. Por isso tem muitos jovens hoje aí que gostam, que sabem que o esporte é muito bom. É um esporte que traz um empreendedor tão maravilhoso e muito emprego pra vaqueirama do nosso Brasil. E houve um tempo em que a vaquejada foi perseguida demais, não lembra, né? Demais, demais. Foram tentar acabar com ela e, graças a Deus, ela fez, foi crescer mais ainda. Já tem gente mandando aqui, já tem gente mandando aqui. Então, Lobão, nós começamos, aí o povo foi à loucura, quando eu comecei a cantar essas músicas. Eu só sabia duas, aí o cara, qual é a outra? Aí eu disse, dá um dó, dá um dó, chupeta, vai um dó. Aí entra em Filho Sem Sorte. Eu sou um filho sem sorte, que eu só nasci pra sofrer. Cara, o povo foi à loucura, terminamos o show. Quando chegamos em casa, quando foi no outro dia, um amigo da gente, Nenê da Escaladice, que ele tem uma casa que gravava CDs, na época o CD era estoutor demais, aí o povo começou a procurar Nenê da Escaladice. Rapaz, o show do Arreio de Ouro, mas da banda Jefosa, o Arreio de Ouro. Você tem aí, você tem aí lá de Quintibu. Rapaz, o cabo é bom, o cabo é tal. O Nenê começou a vender bastante CDs nessa época. Aí veio a história de a gente gravar um CD de vaquejada, que Pedro ainda não queria. Aí fomos gravar um CD, gravar um DVD na Praça de Custódia. Aí veio dois ônibus lotados da cidade de Panelas. Os caras fãs demais da banda, com faixas. Aí nesse CD ainda, nesse DVD, não era para entrar vaquejada ainda. Aí eu fui e cantei, sem querer, um cajueiro. Teve um cajueiro. Ei, cajueiro, pegue aqui na minha mão. Já viste couro, peneira, chapéus de bão. Eu bem montado, também já dei queda em gado. E hoje vivo apaixonado por mulher do cabelão. Rapaz, o povo entrou em loucura. Saiu essa filmagem. Aí nós, através desse cajueiro, a banda quase não sai de dentro de Alagoas. Tinha meses que nós fazíamos 40 shows, 42 shows, dentro de Alagoas, na época dos comícios. Tinha aquele showmício. E daí a banda começou a ser bastante... Isso porque Pedro atrapalhava vender show, né, Pedro? Exatamente. E até hoje o Pedro é um pouco contra a vaquejada. Pedro, não quer que eu canto vaquejada. Mas já pensou que... Tá só me dando música dentro dessa bojada. Ah, você tem que conquistar a bojada. E eu acredito muito na música. Pedro, tem negócio de música de conquistar a bojada não. A música sendo boa, sendo na hora certa. Quer que ele cante? Quica devagar na rebote. Ele chama, vai, empurra. Digo, vamos por aqui. Eita, Pedro. Não vamos muito por aí não, que não dá muito certo não pro vaqueira aqui não. Mas vamos embora. Ele disse, não, o cantor bom, o cantor quando ela é boa, ele canta de tudo. Então, bora, vamos embora. E aí começou a banda Pega Nome. Eu achei que eu ia passar um ano no Pernambuco. Graças a Deus, eu já estou há 18 anos no Pernambuco. A banda G acabou. Pedro devolveu pro prefeito da minha cidade. Ficou só o Arreio de Ouro. E hoje deu uma mudada também. Hoje só é Buscapé. Buscapé é Arreio de Ouro. Todo mundo mudou, na verdade, né? Mudou. Não tem mais aviões, é só Xande, comandante. Hoje é o Raí, saia rodada, né? A evolução do tempo é bom, porque esses caras são contemporâneos seus. Do mesmo tempo que você, né? Raí, Xande. O Wesley veio um pouquinho depois de vocês. Não, o Wesley é do mesmo tempo, porque o Wesley começou moleque, começou pivetezão. O Wesley tem muitos anos de carreira, né? O Wesley tem uns quatro anos de carreira. Eu acho que o Wesley tem uns 22 anos de carreira. Por aí, por aí, viu? Por aí. Os áudios já estão chegando. A negada tá mandando o áudio aqui. E close no Buscapé que eu vou mandar os áudios agora. Muito bem, Marcelo. Bom, meu garoto. Boa tarde. Rapaz, eu queria fazer uma pergunta pro velho Buscapé aí. Eu sou fãs mesmo de coração dele. Pra ele falar também sobre a galera que passou pela banda, sabe? O pessoal que passou pela banda, que fez o arrede ouro até hoje, né? O músico, a galera. Você entendeu? Entendi, entendi. O papo hoje aqui é meio longo. Ainda nós temos papo pra caramba. Dá pra eu aproveitar quando você tá falando aí, que eu vou pedir um almoço pra nós, né? Os Marcelo, os dois já estão conforme eu também. E, rapaz, né? Que me bateu um sono, mano. E foi, mano. Olha, eu vou sair agora do meu Instagram. Galera, galera, vai pra lá. Vai de novo, Lobão, que agora tem gente. Lobão, bota aí, não vai no YouTube, bota canal do Lobão Oficial. Vai lá, canal do Lobão Oficial. Vem pra cá, porque a festa tá boa é aqui, negado. Vamos embora. Vamos embora. Tá nos stories aí, o canal. Gente, vai pra lá. Já tá no meu histórico aqui. Um abraço. Vai pro canal do Lobão. Buscapé ao vivo. De frente com o Lobão, a fera. Eu vou pedir um almoçinho. Hoje vai ser tudo diferente. Aqui nós vamos fazer um moído bem difícil. Olha aqui, mais um áudio. Mais um áudio aqui para Buscapé. Bom dia, Lobão. Aqui é Zé do Forró, da cidade de Caririassu, Ceará. Sou cantor de forró Pé de Serra e sou muito fã de Buscapé do Arreio de Ouro. Acompanho ele várias vezes aqui na minha cidade, Caririassu, nas Vaquejadas, Festas de São Pedro e outras festas que eles fez aqui. Esse sim tem a verdadeira voz e a autêntica voz das Vaquejadas. Valeu, Buscapé. Sou seu fã, cara. Muito bem, Caririassu. Já rodamos. A gente veio primeiro aonde? A cidade foi de onde? A primeira cidade que o mundo falou. Bahia. Deixa eu olhar se foi Bahia. Não. Deixa eu olhar aqui. Para a gente registrar as cidades que estão ligadas na gente aqui. O primeiro foi do interior do Ceará também. Ela é do interior do Ceará. Eu não sei qual foi a cidade, mas outra do Ceará também. Vamos sair daqui a pouco do Ceará. Vai lá. Quero mandar um abraço para todos aí que estão nos ouvindo nesse exato momento. A galera que está mandando aí. Caririassu, tocamos muito em Caririassu. Só tenho a agradecer ao prefeito Edmilson, a toda a sua família, por ser fã do Buscapé. Nós tocamos, fizemos muita história no Ceará. Hoje, graças a Deus, eu não acreditava, né? Eu não acreditava que a gente ia entrar num estado que já tinha milhares de bandas forrozeiras. Que hoje, quando você fala no forró, o povo só fala Fortaleza. Fala o Ceará. Então, a gente só tem a agradecer ao carinho do povo cearense por receber o Buscapé de Brazos Aberto. As tocadas que damos aqui. O rapaz perguntou, Busca fala dos músicos. Sim, passou muita gente maravilhosa pelo Arreio de Ouro. O Chupeta mesmo que virou sucesso. Exatamente, virou sucesso. O Iranildo, né? Que é Chupeta e o Iranildo, que é o marido da Érica. Érica também, que é a esposa do Iranildo. Passou por aqui. Uma grande cantora, que é de lá de Juazeiro, do Norte. Passou o Leco na batera. Leco, que tocou para várias bandas já aqui do Ceará. Passou... Nós dois... Está batendo pela mente? Ah, porque partiu já, né? Partiu meu amigo... Quem foi, Marcelo? O Jacaré. O Jacaré. Passou muitos anos com a gente. O Jacaré que falava muito nele. Passou muitos anos, muito tempo. O Jacaré era seu companheiro... É, velho. Não dizem só de viagem, não. Era seu amigo particular também, né? Particular. O Jacaré conheceu. O Jacaré foi o cara que... Tem um gerente lá na banda chamado... Chamado Clédio. Esse cara chama o Buscapé, macho. Buscapé é daqui da Agrovila. Deixa de estar trazendo esses cantores de fora. O menino é bom. Bota o menino na banda, rapaz. E sempre os povos falavam que os cantores melhores estavam no Rio Grande do Norte, no Ceará. E daqui para a minha cidade hoje dá quase 2 mil quilômetros. Quase não, dá mais. Daqui para o Juazeiro dá o quê? Dá uns 700 daqui para o Juazeiro? Não, dá uns 500, né? Por aí, 500. Dá 2 mil quilômetros, exatamente. Daqui para a Serra do Ramalho. E a gente chamava ele de Negão. E o Negão Clédio sempre dizia... Não, tem que ser os cantores de fora e tal. Os cantores são bons. Então, o Jacaré sempre dizia... Rapaz, o menino é daqui, da Agrovila. Coloca o menino aqui, pertinho aqui. O menino é de casa. E sempre que acreditou mesmo no meu trabalho... Primeiramente foi... Além de ter sido o público caro, claro, e Deus... Pedro sempre me ajudou muito. Né? Pedro, a Rede Ouro, me ajudou muito. Pedro, ele tem uma amizade... E ele fala que é muito famílio. Ele diz... Rapaz, você canta de tudo. Deixa de ser mole, deixa de ser besta. Vai para cima. Você é um grande cantor. Sou muito fã seu. E Pedro me ajudou muito. Nas minhas... Na minha... Nos meus piores momentos, Pedro sempre me deu muita força. Na época, eu não tinha condições de... Quando eu vim para a Rede Ouro, a gente não tinha condições praticamente de nada. E minha mãe tinha muita vontade de voltar à terra dela. Até de ver a mãe dela. E já tem uns 20 anos que minha mãe não tinha visto a mãe dela. E Pedro, na época, disse... Não, Busca, eu mando as despesas para a sua mãe. Pode mandar um carro trazer ela para o Sergi, para ver a mãe dela. E aquilo ali foi uma coisa que eu hoje tenho uma gratidão muito por Pedro. Porque eu recebi muito convite de banda. Já fui convidado para ir cantar em várias bandas até hoje. Você pode dizer o nome de duas, pelo menos, de famosa? Rapaz, o Xande andou muito atrás de mim, o pessoal da 3, né? Era para uma banda nova. Para uma banda nova. Busca Pé. Veio até botar aquele nome Pé de Ouro, né? Aí o Zahia sempre falou... Não, não ia botar o nome Busca Pé. Mas eu resolvi mexer no... Porque não era registrado esse apelido meu ainda, né? Porque tinha... Tem a família Busca Pé, que é aquele filme. Tem um robô em Marte que eu já vi que é Busca Pé. Tem o desenho Busca Pé. Tem o site Busca Pé. Aí nós não tinha registrado. Nós não tinha caído a ficha ainda para registrar. E quando foi esses anos aí, nós resolvemos registrar esse apelido. Coloquei Busca Pé e a rede de ouro. Mais um áudio para o Busca Pé saindo agora. Busca Pé e o povo falando com você. Vamos lá. Mais um áudio aí para o pessoal que está seguindo a gente. Que está acompanhando, na verdade, esse episódio de hoje. Excepcionalmente nesse horário. Exclusivo aqui no programa Cast do Lobão. Na tela com ele. Vamos embora. Bom dia, meu vaqueiro. Aqui quem fala é Adailton Neto, de Camarçari, da Bahia. Ação tomando um abraço ao cantor Busca Pé. Aí sou fã demais, desde criancinha, rapaz. E a cama forró aqui da cidade só para curtir esse homem. Deus abençoe, meu vaqueiro. Chama, manda um salve para Camarçari, da Bahia. Camarçari, Bahia. E vão mandando áudio. Está na tela aí o WhatsApp do Lobão. 999-95-6297. Manda áudio. Que eu estou colocando áudio de vocês aí, viu? Cuida, Lobão. Pode pedir para o Busca Pé pagar o almoço, que eu deixei com ele. 10 mil reais. Olha aí, o Marcura. Deixou 10 mil conto. Não chegou ainda não, Marcura. Está o Pix. Está o Pix. Olha, deixa eu mandar um forte abraço a esse vaqueiro de Camarçari. Camarçari é uma cidade hoje que, sempre que eu estou aqui em Camarçari, é uma emoção muito grande. Nunca chegamos no horário certo em Camarçari. Toda vez chegamos nessas dobradas, nessas loucuras aí do mês de junho. Sempre chegava lá um pouquinho, atrasado, negócio de meia hora, aquela correria. E o povo lá, viu, Lobão? Tem uma energia espetacular. A gente, quando toca lá no Camaforró, é gente demais. É uma multidão que você não tem noção, a multidão do povo. A gente chega lá, 5 da manhã, e o povo está lá esperando a gente fazer o nosso forró. E nos recebe sempre de braços abertos, com aquela energia positiva. Às vezes, a gente já vem de dois, um show, um show chega cansado. E, quando você chega lá, não sei o que é que acontece. Você descansa, você não tem mais o cansaço. Então, é aquela energia que o povo passa para você. É uma energia tão maravilhosa e tão espetacular. Então, eu quero mandar um forte abraço a todos de Camarçari. a cidade da nossa amiga, da nossa produtora Aline, que ela está com pouco tempo aí na banda, que cuide aí do Busquinha aí, cuide da rapaziada da banda aí. Mais um áudio, deixa aí. Vamos embora. Fala para o Busca Pé, que ele é muito querido aqui no Oeste da Bahia, Barreiras, São Desidero, é um cantor nota 10, viu? Deus abençoe ele, Deus abençoe o programa do senhor, viu? Rael da Bahia. Obrigado, meu padrinho, obrigado, meu padrinho. Rael, mas tem mais, tem mais. Vou botar, aproveitar e mandar mais um. Tivemos lá esses dias, pertinho de Santos e Dério. Vamos lá. Abraço, Busca, manda um alô para Poção, Pernambuco. Aô! Poção, Pernambuco. Poção, Pernambuco. Galera boa, tocamos demais em Poção, viu? Nossa senhora. O povo de lá é gente boa demais, conheço muita gente lá em Poção. Gente, mande áudio, eu quero áudio. Já passamos pela Bahia, pelo Ceará, pelo Pernambuco. Quero mais gente do Brasil, quero todo o Brasil. Paraíba, Rio Grande do Norte, mais gente da Bahia, onde você estiver. Mande áudio, só vou botar os áudios. Eu não vou botar, eu vou ler, não. Se você mandar só, Paulo, é fulano de tal, não. Eu não vou mandar, eu só quero botar o seu áudio. Você mandando um abraço para o Busquinha e ele retribuindo esse áudio para vocês também. Eu estou vendo aqui que tem 9879, tem 96, tem 86, tem 011, mas eu tenho que mandar o povo do áudio. Mais um áudio saindo, vamos embora. Eu acho que é Pernambuco. Abraço, Buscapé. Manda um alozão aí para a galera de Salgueiro, meu parceiro. Saudade de você aqui na terrinha. Cuida para fazer um forrozão pesado aqui por cá. Abraço, Deus abençoe. Valeu, Raqueiro. Galera de Salgueiro, ligadinha aí no programa do Lobão. Com Buscapé. Mais um. Alô, Buscapé. Lucas aqui, ligadinho de Aracaju. Grande abraço. Olha, Aracaju, Pernambuco. Fala, minha galera de Aracaju. Mais um, mais um, mais um. Fala, Lobão. Aqui é o Evaldo, Belém do Pará. Belém do Pará. Sempre acompanhando vocês aí. Nesse podcast maravilhoso. Um abraço. Obrigado, Belém do Pará. Olha os status que nós estamos rodando, Brasil. Belém do Pará. Pernambuco. Bahia. Ceará. Qual foi o mais? Foi isso aí, só até agora. Teve São Paulo? Não, né? Bahia, São... Aracá, Sergipe. Sergipe. Mais um, mais um. Aqui vem um bocado aqui. Um bocado. Ô, Buscapé, meu amigo. Meu querido. Sou, sou fã demais. Fiquei sabendo aqui que você vai... Estarei aqui no dia 24 de setembro agora. Na festa do Paraíso aqui em Rua Barbosa, Bahia. Sou, sou fã demais, meu amigo. Tô por cá. Rui Barbosa, Bahia. Forte abraço a Vaquerama. Forte abraço a Vaquerama de Rui Barbosa. Cheio no coração, Vaquerama. Rui Barbosa, Bahia. Vamos lá, mais um, mais um, mais um. Alô, Lobão, irmão. Peço a Buscapé pra mandar um alô aí pra Abdias Bonés personalizado. Sou muito fã dele aí. Onde é que fica aí, pai? Buscapé, mandar um alô pra Abdias Bonés. Abdias, você é do Rio Grande do Norte, mas... Todo mundo que falar comigo com Buscapé é de... Ô, é fulano de tal, da cidade de tal. Pra gente marcar você aqui e ficar bem bonitinho, né? Tô indo, tô em CDs. Alô, tô em CDs do Rio de Janeiro. Tô em CDs, manda um áudio pra mim que eu quero botar o áudio. Tô em, velho, cacetei. Alô, Lobão. Parabéns pelo programa. Em Buscapé já cantou aqui na minha cidade várias vezes. São Joaquim do Moto, Tô Pernambuco. O Wilson, um abraço pra vocês todos aí. Ó, tu, Wilson? Conhece ele? Conhece? Ele disse que o nome dele era o Wilson, né? Foi. Um abraço, meu Raquinho, velho. Tu conhece ele? Tem uma lembrança. Fala, meu amigo Lobão. Quem tá falando é o Daí Silva, da cidade de Bezerros, Pernambuco, né? Caminhoneiro, velho, apaixonado aí, escutando aí. Sempre o Arril de Ouro, na Boléia. Né? Sempre passo na cidade dele aí, custódia de Pernambuco. É isso aí. Sou daqui da cidade de Bezerros, Pernambuco. Tô por cá. Um abração, meu amigo aí, Fusquinha do Arril de Ouro. E toda a sua equipe aí, da banda, né? Estão de parabéns. Cuidado, meu Padinho. Meu Padinho tá aí. Ele tá em Bezerros também. Ah, que... Não sei o que... Ah, zero, um... Rapaz, vou botar todo mundo agora. Vamos lá. Botando todo mundo, todo mundo. Mais um, mais um, mais um. Fala, Lobão. Beleza? Tô aí, falando aqui. Tudo bem, meu irmão? Tudo bom, compadre? Forte abraço pra você e pro nosso amigo Busquinha. Busquinha, forte abraço, meu irmão. Qualquer hora nós estamos enchendo e derramando aí. Um abraço, meu irmão. Valeu, Raquinho, velho. Tô aí, CEDES do Rio de Janeiro também tá com a gente. Tá por cá, tá por cá também. Tá com nós, tá com nós. Ah, mas não para mais não, Busquinha. Para mais não. Agora não para. Agora desinvestou. Um abraço aí, Buscapé. Manda um alusão aí pra galera de Rui Barbosa aqui. Fiquei sabendo que você vai estar aqui no dia 24 agora. Vai não, filho. Foi cancelado, foi cancelado. Você tá em São Paulo nesse dia. Mas agora aqui é longe. Não sei onde é a gente. Vixe. 64 onde é 64? É Mato Grosso, é? É o Goiás. É Goiás. É Goiás. Tem que mandar o bebê gemendo, não. Bota o bebê, bota o homem falando da casa. O homem da casa aí, a mulher da casa. Oi, meu amigo Lobano. Aqui quem fala é Jobinho. Da cidade de Lagarto, Sergipe. Onde está acontecendo aqui a grande vaquejada do Parque Zezé Rocha. Já curti muito o Buscapé aqui na nossa vaquejada, na nossa querida Lagarto. Na Vila F5 também, ele já tocou. E estamos sentindo falta, não. Queremos que o Zezé Rocha convide novamente aí o nosso amigo Buscapé, que canta demais. Canta vaquejada como ninguém. Um abraço, meu amigo Buscapé. Você, Sergipe, ama você, viu? Realmente, o seu nome é muito forte no Sergipe e nas Alagoas, né? Olha, eu, 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 Lobão, eu sou sergipano. Eu sou sergipano, né? Nasci em Aracaju. Minha família é de Nossa Senhora da Glória. Meus pais saíram de Sergipe em 78, por aí, pra Bom Jesus da Lapa, na Bahia. De lá de Bom Jesus da Lapa, meus pais foram pras Agrovilas, né? Que é a Serra do Armário. Quando nós chegamos nas Agrovilas, só tinha mesmo, que eu me lembro, a 9, Agrovilas 1, que é até onde eu sei, já tinha casa. Na 18, não tinha casa ainda. Quando nós chegamos, o INCRA estava dando as terras, que lá são lotes de 20 hectares e uma casa, né? E quando nós chegamos lá, quando meu pai chegou lá, não era nem nascido ainda. Quando meus pais moravam em Bom Jesus da Lapa, minha mãe foi ter lá em Aracaju, né? Então, de lá voltamos. Quando já voltamos, nós voltamos lá pra Agrovilas. Nós morávamos na roça, naqueles barraquinhos de taba, de barro. E foi quando o INCRA foi, fez umas casas, colocou energia, colocaram energia, e nós fomos morar na Agrovilas, nós morávamos na roça. A gente vem de uma família, eu venho de uma família muito humilde, né? A gente sofreu pra caramba. Não é fácil a vida, né? A gente não tem condições de nada. Minha mãe quem fazia as roupas pra gente usar. Meu pai e minha mãe foram lutadores, brabo, pra criar a gente. O que, graças a Deus, o que meu pai deixou pra gente foi a educação, né? E deixou a gente ser... Sempre meu pai dizia, olha, eu não posso dar o luxo a vocês, mas o que eu posso é só... Dignidade, né? Dar dignidade a vocês. Verdade. Ensinar a vocês nunca ter inveja de ninguém e pegar nada dos outros. Sejam vocês, não tenha inveja de ninguém. Não tenha inveja, que isso a gente não leva pra canto nenhum. Então, meu pai me ensinou muito isso aí, graças a Deus. Eu segui os conselhos do meu pai. Hoje, agradeço muito a meu pai pelo que ele tem feito pra gente. Criou 11 cabavéis, 7 machos, 4 mulheres, deixou mais novo. Dos homens, eu sou mais novo e das mulheres, tem uma menina com 41 anos. E, graças a Deus, a gente vem seguindo aí os conselhos do nosso pai. Então, a gente só tem a agradecer por isso. Hoje, eu morei 12 anos em custódia e hoje eu estou há 6 anos em Arco Verde, Pernambuco. Vê essa pandemia que eu passei quase 2 anos lá na Bahia. Voltei pra Arco Verde de novo e estou lá pela cidade de Arco Verde. Estão pedindo demais pra você cantar aqui alguma coisa. Mas, melo bico aí que eu estou pedindo seu almoço também aqui, pai. É porque eu sei que o negócio aqui vai engatar. Maranhão, Maranhão, Maranhão. Bota mais uns áudios aqui que o povo mandou. A gente tem que honrar o povo. Maranhão de Globão, aquele Chapadinho do Maranhão. Chapadinho do Maranhão. Mandou um abraço pro Buscafé, sou fã de mais dele. Chapadinho do Maranhão, rodando o Brasil todo. Vamos embora. Vamos pra onde agora? Vamos pra onde agora? Boa tarde, Lomar, amigo. Sou o Nembriola, lá de Açanã, Rio Grande do Norte. Sou fã, sou fanzaço desse cara aí, desse vaqueiro velho. Já fui vários shows dele aí. Nova Floresta na Paraíba, foi um show dele. Santa Cruz, Rio Grande do Norte. Sou fanzaço desse cara aí. Coisa boa. Obrigado, irmão. Mais um Rio Grande do Norte. Acho que agora é Piauí aqui. Piauí. Lobão, minha amiga. Aqui é o Delvante. Santa Rosa do Piauí. Santa Rosa do Piauí. É, sou muito fã desse raqueiro. Já tô com aqui em nossa cidade. Santa Rosa do Piauí. Cajazeira do Piauí aqui também. Cidade vizinha. E quando ele falou aí que aradar a terra nos bois. É, sério, isso também que fiz muito. Aradar a terra. Só, só. Pô, tá aqui caiu. Não tem mais ninguém entrando no ar agora não, Rafa Batera. Só áudio. Agora não, né? Ligação agora não. Ele deixou cair do rapaz aqui. Eu não vou... Tô atendendo ligação agora. Só áudio. Ligação não. Só áudio. Mande áudio que eu boto no ar. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Porque tão tentando ligar também. Não é pra ligação agora não, gente. Ligação agora não. Não termino bloqueando o número. Alô, Busca Pé de Serra Talhada no Pernambuco. Muita festa. Serra Talhada, Pernambuco. Serra Talhada, Pernambuco. Terra boa. Cidade maravilhosa. Bora mais um aqui. Atenção, mais um. Pô, não é... Vou ter que bloquear o seu número aqui, viu, gente? Melhor podcast de forró do Brasil. Obrigado, meu papado. Globão. Obrigado, meu papado. Busquinha, qual foi a sua maior treta aí no meio do forró que você já teve? Ceará, Mirim, Rio Grande do Norte. Ceará, Mirim, Rio Grande do Norte. Ceará, Mirim, Rio Grande do Norte. Obrigado, meu papado. Qual foi a maior treta que o senhor... Ah, não. Tem mais um aqui. Esse aqui é Paraíba agora. Boa tarde, Lobão e Busca Pé. Aqui é José Arlix da cidade de Souza, no sertão da Paraíba. Souza. Eu gostando da entrevista. Eu queria saber aí do Busca Pé qual a origem desse nome Busca Pé. Aquilo é braço. Falou no começo, mas se puder repetir, né? Eu repito. Só mais um. Só mais um agora. Fala, Lobão, meu amigo. Boa tarde. Rafa Batera sintonizado aqui no seu programa. Sou muito seu fã, como você sabe. Queria que você mandasse, meu amigo, Busca Pé, mandar um alô aí para a minha filha, a Johanna, minha esposa, Keidna e Rafa Batera aqui em Brasília. Fala para ele que eu sou muito fã dele. Tocou muito em minha cidade, Matão, no Maranhão. Foi bom. Obrigado, Rafinha Batera. Vamos embora. Um cheiro para a Keidna e o nome da... Agora... O nome da Nenê foi que eu... Agora... O nome da Nenê me fez dia. Ô, Rafa, dá um beijo aí em toda a sua família. Fala que o Busca Pé está mandando um abraço aí para todos, tá? Um cheiro no coração, Raquel. Muito obrigado pelo carinho. Oi, Lobão. Estou aqui ao vivo aqui no canal aí, seu canal aí, Busquinha. Estou falando aqui do Salvador. Manda um abraço aí para a Paraíba, Nova Olinda. Manda um abraço aí para a galera de Araciba aí, ó. Estou de lá, de Araciba aí, ó. Tchê, 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 paixão. Tchê, tchê, tchê. Ô, Raquel, vai. Rapaz, o povo ama esse Busquinha mesmo, porque estamos rodando o Brasil aqui é sem parar, rapazinho. Bota mais um. Fala, Lobão. Alô, Busquinha. Vamos ver agora. Aqui é a Luana de Terezinha, a galera está ligada aqui. Olha a Luana. Na live, no ao vivo. Obrigado, querida. Só mandando um grande abraço para essa pessoa maravilhosa que ele é, que a gente aqui, todo mundo é louco pela Rio de Ouro. A gente acompanha ele em várias cidades. E o grupo sempre sempre busca a pé, estamos lá também. Abraço. Beijo, Luana. A torcida de Terezinha, obrigado, viu? Boa, coisa boa, rapaz. Eita, Brasilzão está truando aqui. 021 é Rio de Janeiro, né? Eu vou botar aqui em janeiro. Meu amigo Lobão, estou assistindo aqui ao vivo aqui. Liga para o Busca Pé que manda um alô aí para a equipe do Gesso, Brito Gesso, diretamente do Paraná. Aô, Brito Gesso. Obrigado, Raquelo Réiozão. Estamos no Paraná. Rapaz, estão indo longe. 7 e 4 é Bahia, é? 7 e 4 é Bahia. Aqui quem fala é disso, de Curaçá da Bahia. Busca Pé do Arreio de Ouro. Estamos com saudade aqui na cidade de Curaçá, viu? Curaçá, Bahia. Curaçá, Bahia. Obrigado, Curaçá, Bahia. Não para não, viu, Busquinha. Não para não. Não para não. Não para mais não. Não para mais não. Aqui é Brasil todo, mano. Ô, Busca Pé, meu querido. Sou fã-seiro, viu, cara? Sou de um museu de Paraíba. De um museu de Paraíba. Tenho três fotos, você é quatro. Obrigado. Sou muito fã-seiro, viu? Manda um abraço aí, um alô aí para mim aí, Busca Pé. Sou fã de mais seu, cara. Aquele abraço. Obrigado, meu compadre. Pessoal da Curaça, Bahia. Eita, eita. Esse aqui é que eu não sei, meu compadre. Um alô para São Geraldo do Araguaia, meu irmão. Um dia é no Rio, é Goiás. Fala no bom, rapaz. Boa tarde. Boa tarde. É o secreto. Aqui de São Geraldo do Araguaia para lá. Manda um abraço para esse caba-reio aí. Sou fã desse cara, sou fã. Rapaz, eu tenho até uma história, rapaz. Um dia eu cheguei em custódia, sou caminhoneiro. Cheguei numa oficina em custódia ali. Vendo a saída no posto, rapaz. O caminhão quebrou e eu fui arrumar lá. E tinha um ônibus dele lá. Com pouco, ele chegou lá numa motinha, rapaz. Rapaz, eu fiquei com tanta vontade de falar com ele que eu sou fã desse caba-reio demais, rapaz. Sou fã mesmo de carteirinha, rapaz. Fiquei com vergonha e não fui falar com o ônibus. Forte abraço, Raquel. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho, Raquel, velho. Rapaz, o carinho do povo com você, cara. Acho que nós já voltamos daqui. Oito foram nove estados. Nove estados. Um artista saber que tem fãs aí... Isso é o povo que está agora com a gente, né? Em nove estados nós estamos. Temos 27 estados no Brasil, é 27? É, velho, 27. 27 estados, né? O Brasil é 28, acredito. Enfim. Então nove estados. Vamos colocar que nós estamos aqui em 12 estados agora. É o artista saber de uma coisa. Ele chegou, né? Ele chegou. História, né, Lobão? História. A história... Isso aqui me levou, né? História do vaqueiro. As canções que eu não sei de onde vem minha interpretação, assim, quando chega na vaquejada, até o mesmo, até a hora que eu digo, oxe aí, onde é que eu fui buscar isso? O Zé Maria, quando nós gravamos um CD, que nós temos um CD aí que ele não foi bem divulgado, é um CD que tem muitas canções boas. O Zé Maria perguntou, tu estava morrendo? Eu não quero que tu estava apaixonado, que gravou tudo. Tu colocou a voz nesse CD numa forma que quem escuta, cara, enlouquece pela melodia, pelo sentimento que você colocou no CD. Tem várias músicas nesse CD que a gente gravamos. Quem produzou ele foi Marquinhos Maraial. O CD é muito bom. É um CD que eu vou chegar, se eu chegar lá aos meus 80 anos, ele vai te ser ouvido. Tem muita música boa nesse CD. Esse CD que tem linda mulher? É, que tem... Mudei de endereço de casa de rua Só pra te esquecer Só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha e nem sua Culpado é o coração que quer amar você Tem moça nele, não é moça Eu não quero ir embora De certas coisas eu não abro mão Você sente saudade da cidade E eu não redo o pé do meu sertão Tem mais um que é Eu sou um velho vaqueiro Destimido do sertão Já montei cavalo bravo Derrubei touro na mão Sou da terra do cangaço Adepto de Lampião Faço parte da história Do chapéu e do Gimão Tem muita música boa nesse CD Que nós estamos com um projeto agora De gravar um DVD Buscapé Canta Vaquejada 100% Vaquejada Que é o que está faltando Na história do Arredio Antes de iniciar o almoço Nossa, almoço Mas antes disso Até no Rancho do Poço Que é do Wesley também De graça a propaganda aqui pra vocês Só um minuto O top 3 da Vaquejada Top 3 Vaquejada 3 músicas da Vaquejada Que marcaram a sua vida Ô mulher, você é linda És a linda das mais lindas Igual a você não tem És a flor que salta o cheiro Rainha desse vaqueiro Só você me faz bem Eu tinha medo De encontrar Em seu reincidente E fraquejar de novo Como antigamente Pelos recomeços Do que teve fim Ao vê-la Eu tive a certeza Que a dúvida acabou Chorei, mas tô rindo Doeu, mas passou Você está viva Mas morreu pra mim O tempo que me abre Os olhos Me fez despertar Ninguém é cego A vida toda Podendo enxergar Amar seus defeitos É minha virtude Eu mudo de casa Caso você mude E mel não use Sombra não coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum retoque Não mude o corte Nem pinta os cabelos Você faz moda Sem seguir Mudeiro Anéis, ponceiras E brinco Pra quê? Você usa joias Se a joia Se a joia é você O raquiro réu Só enchendo Da irmã Gritando Tietiti Essas canções Foi a que marcou Buscar pé A rei de ouro Deixa eu ver como é que está O raquiro réu Ficou bom, Marcelão? Bom? Então, essas aí foram as canções Que marcaram a história Do Buscar pé A rei de ouro Com várias canções Várias também Em outro segmento Em outro estilo Que a gente Se deu bem Graças a Deus Com Juliana Ô Juliana Desce uma caixa de cerveja Que eu bebo Que eu bebo Ô Juliana Desce uma caixa de cerveja Que eu bebo Que eu bebo Nunca fale de amor Foi você Teve a outra Ela é rampeina Mas me dá de tudo Ela banca todo mês A minha feira Ela é rampeira De sexta a domingo Mas tá de folga Pra minha irmã Segunda-feira Foi uma música Que aconteceu Na voz de Buscar pé Como várias outras Que aconteceram Tocamos muito aqui No Ceará Através desse Desse repertório De 2000 A banda Começou a ser Bastante conhecida Em 2008 De 2008 pra cá Ela Graças a Deus Ficou muito conhecida E Eu achava Que Que a gente Ia durar pouco tempo Mas graças a Deus Estamos Com 18 anos Já de carreira Né E conhecido aí Pelo Nordeste inteiro Graças a Deus É uma banda Que Ela não tá No pipoco Também não tá lá embaixo É uma banda Que vem se mantendo Com a graça de Deus Com a graça dos fãs Pela admiração Que os fãs têm Pelo Buscar pé Pelo grande respeito Que a gente tem Pelos fãs Sempre me preocupo muito Bato na tecla Temos que gravar É Um CD É Um DVD Gravar Um Eu tava comentando ontem Até com o Marcelo E com o nosso empresário Agora que é o Marcula Tava falando Rapaz Quando chegar próximo mês de junho Vamos fazer um CD De arrasta pé De shot Né Trazer pra rapaziada Dar uma ouvidazinha Na voz do Buscar Pé Uns arrasta pé Ontem eu sonhei Que estava em Moscou Dançando um pagote Russo Na boate Consecou No shotzinho Nos braços De uma morena Quase morro Um belo dia Ainda me lembro Do cenário de amor Resgatar As músicas Que marcaram a história E gravar Pra 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 Seja no meio junino Como No dia a dia Galera gosta muito De tá ouvindo A música popular Brasileira A verdadeira música Quais são suas referências Na música? Rapaz Minha referência Na música Interessante Eu Eu sou Muito fã Do Caravé Eu gosto muito De ouvir o Caravé E Quando eu tô Em casa Em Em Alguns Lugares Eu gosto Muito De ouvir Música Raiz Trio Parada Dura O Gine Geno É O Sou Muito Fã Também Do 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 Rio Nixon Limões Gosto Muito Da música Da música Raiz Milionário José Rico Nesta Longa Estrada Da Vida Vou Correndo E não Posso Parar Na Esperança De ser Uma garganta Tremendia Pernambucano O Zerri O Zerri Que é Pernambucano Lá de São José Do Belmonte E foi Simbora Pro Paraná Eu gosto Muito De ouvir Música Raiz Sempre Quando eu tô Em casa Gosto Lá de Colocar Um Somzinho Quando Às vezes Tô Tomando Uma Gosto Muito De ouvir A música Raiz Tem Vez Que eu Rolar Pedão Pedão Tira Essas Músicas Aí Porque O povo Aqui Só gosta De Gosta De um Negócio Mais acelerado Daqui Depois Você fica Por aí Que meu Caminho É por Aqui Eu gosto Mais do Negócio Meio calmo Então O cara Do Caraveia Do Caraveia O que você Mais gostou Que lhe Inspirou Nós temos Galega Boiador Também Que a gente Não pode Esquecer Do Galega Boiador Galega É muito Bom Estava Esses dias Com ele Com o Galego Estava Esses dias Com o Galego Mas o Caraveia O que eu Admirava Do Caraveia Era Os Plá Que o povo De Nós Os Plá Os Alôs O desempenho Dele Que eu vejo Em alguns Vídeos E Nos CDs O Caraveia Ele pegava Uma música Aqui Tipo aquela Música Lá Na época Ele pegou A música Lá Do Bruno Marrone Alô amor Ele botava No estilo Dele E ficava Legal Alô amor Tô te ligando De um orelhão Tá um barulho Uma confusão Ele brincava Com a melodia Da música Ele brincava Na música Você vê E o Caraveia Ele tinha muita letra A música dele É muita letra Apaixonada Uma letra Que marca Pra caramba Tem uma Atuada dele Tem uma música dele Que eu gosto muito Que na realidade Não é dele É de Paulo Nunes É de Almeida Paulo Nunes Meu primo E Estava no repertório Estava no CD Do Caraveia Que é a música Alivia Primeira vez Fiquei emocionado Me encandeei Com teus olhos Por eles fui dominado Quando a gente se beijou Meu corpo se arrepiou E o coração confirmou Vou ficar apaixonado Você vê O Caraveia pegou Essa música De José Henrique Milionário José Henrique Milionário E colocou no estilo dele E foi estouro No estilo do Caraveia Na voz dele Que a música é Senhor Carreteiro Meu muito obrigado Por esta carona Que o senhor me deu Durante a viagem Vamos conversando E assim eu lhe conto O que aconteceu Eu sou um menino Sem pai Sem mãe Vivo nesse mundo Quase sem ninguém Depois de um abrigo Houve uma separação Papai foi embora Em um caminhão Igualzinho a esse Que o senhor tem Então o cara era Boa tarde a todos Do podcast No Youtube Cara eu Sou muito fã Desse Buscapé O cara Canta demais Não tive oportunidade De conhecê-lo Teve um Um show dele Que veio aqui Em Louveiras Complicado E dia 24 Nós estamos lá Não é Marcelo Dia 24 agora Taremos em Louveiras Ele é de Campinas São Paulo Nós não estamos atendendo Ligação Desculpa Buscapé É Só falar Eu não estou atendendo Ligação Estou colocando O áudio de vocês Peça compreensão Que não liguem Que eu vou ter que Para evitar De ter que Parar o áudio Das pessoas Que estão mandando A pedir um frango Desossado Para o senhor Uma linguiça Cuiabana Uma maminha A maneira do Ceará E uma carne de sol Especial do Ceará Também Bruno Marcula Faz o pique Do jeito que eu estou Liso 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 Manda para Pedro Aí Pedro Por favor Pedro Manda aí O almoço Cada 500 Conta o teu almoço Chega e junto Chega e junto Chega para perto da cerca Já foi para o Minas Passa logo o pique Do rapaz Não vamos dividir Não Não queremos dividir Não Vamos botar mais um aqui Mais um Atenção Mais um Brasil Boa tarde Lobão Boa tarde aí O Buscapé Eu também Gosto muito do trabalho Do Buscapé Curti muito aqui Buscapé No Parque Fernão Ferreira Olhado do Casal da Lagoas Aqui é Divaldo Rocha Cidade do Buscapé Boa tarde Boa tarde Lobão Um abraço para todos Boa tarde Dio Padinho Parabéns pelo trabalho Meu irmão Obrigado Dio Padinho Daqui Opa Daqui já vamos fugindo Daqui tem que subir para a rádio Né Marcelo Chega Acho que dá tempo Dá A gente vai almoçar Dá tempo Bota mais um aqui Boa tarde Lobão O que que falou Cícero do Cícero São Raimundo Alagoas Alagoas Manda aí um abraço Para o meu amigo Vaqueiro Buscapé Vaqueiro vai testado Testado e aprovado Obrigado Vaqueiro vai Isso é enchendo Derramando Lobão Estou aqui em Arco Verde Estou morando em Arco Verde? Estou morando em Arco Verde Estou falando aqui Que você está morando em Arco Verde Galera de Arco Verde Um abraço para todos Quero mandar um forte abraço Falando em Arco Verde A todos Também lembrando aí Que o rapaz falou Mandar um abraço Para toda a equipe Do Arrede Ouro Do Buscapé De Arco Verde A galera A maioria é de Arco Verde Meu batera Pretinho Lá de Lagoa de Itaenga Meu amigão Max De Pesqueira Pernambuco Percussonista da banda A todos O Patrick Que entrou agora De Recife Baixista da banda O Kevinho Novo também na banda A galera nova Que é lá de Carnaíba A todos Muito obrigado Ilha de Custódia Pernambuco Obrigado a todos Que fazem parte Do grupo Buscapé Rio de Ouro Um cheiro no coração E a todos Que já passaram por aqui Galera boa Graças a Deus Muito Amigo de todos Tenho uma amizade Bacana Com 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 99% Dos meninos Que eu sei Que eu tenho Amizade boa Com os que passaram Por aqui Com os que estão Na banda Sempre procuro Tratar os meninos Super bem Porque O artista O cantor Sem músico Ele não é nada E principalmente Sem o pessoal Da produção Que faz Todo Todo o negócio Acontecer Né Lubom Eu só tenho a agradecer A todos Hoje eu sou O que eu sou Não só Pelo talento Que o Buscapé tem Mas pela equipe Que envolve Todo O procedimento Pra chegar lá E a coisinha Tá bonitinha Tá perfeita Lá pra atender Os fãs Pra fazer o nosso forró É Lubom Daniel Feitosa Aqui de Iquia Que fala pro Busquinha Que sou muito fã dele Buscapé é testado É testado E aprovado Já disse Obrigado Raquilo Rediquia Tá passando lá Essa semana em GQS Cidade boa O Pará Aqui é topado Fala pessoal Boa tarde E aí Vaqueiro Buscapé Tudo bom Aqui quem fala É o Júnior Diretamente aqui De Tomeassu No Pará Tô ligadinho aí Sou seu fã Inclusive você vai estar Aqui no Pará Na cidade de Capanema Aqui do meu amigo Almir Que também tá escutando aqui Um abraço Valeu Sabadão Tamo aí em Capanema Só enchendo Da irmã gritando Tchititi Vaqueiro Rediquia Dia 6 Altamira Dia 6 Altamira Acaba que é seu fã Lá do Goiás Mandou o amigo Lá do Goiás Lá do Goiás Larguei tudo por ela Larguei tudo por ela E quem é essa música? Essa música o compositor É Zé Maria Zé Maria Zé Maria Ele tem várias músicas Estourou com a música De Mano Walter Mano Walter estourou com a música Do Zé Assim deu um Eu creio que foi um Onde o Mano Walter começou Dar uma instigada na carreira Boa tarde Lobão Boa tarde Buscapé Aqui é o Alessio De São Paulo Gostaria de mandar um abraço Pro Buscapé Eu fui em um show dele Aqui no CTN Isso há muito tempo atrás E eu vi a emoção Do público Em cada música É muito, muito, muito incrível É de arrepiar O pessoal chorando Muito bom Cara, foi esse show em São Paulo Eu não aguentei A pressão do povo O povo começou a chorar Eu comecei a chorar E comecei a cantar as músicas Do De vaquejada Falando da nossa origem Do sertão Do sertanejo E Do pessoal aqui Do nosso interiorzão A galera começou a chorar Foi aquela loucura brava Foi um show muito emocionante Esse show que ele está Falando aí Foi bastante bacana mesmo E aí meu amigo Lobão Rapaz Boa tarde Sou fã de mais desse cara Aqui é o Anil Forró e vaquejada Aqui do Caruaro Sou muito fã dele Estou assistindo aqui pelo telefone Obrigado meu compadre Amigo de Beto da Latinha Paraíba Aqui do Caruaro Estamos juntos aqui Vamos estar assistindo pelo celular Forte abraço Ivanildo Um abraço para mim Ivanildo Forró e vaquejada Aqui do Caruaro Vamos embora Alô Paulinha Paulinha minha produtora Você não veio Paulinha Não veio para almoçar com nós Cuide a Paulinha Eu estou aqui hoje do lado de cá Pedindo almoço do homem Cadê Marcula? Sumiu Pede o almoço do meu artista E sumiu Correu com a cela Diga para ele aí Que a conta o rapaz tem que pagar lá Oxe, você está doido Eu estou liso Obrigado Os caras estão na churrascaria Impiedado no Pernambuco Assistindo a vida Moçada de piedade Um abraço Um cheiro no coração Vaqueiro Forte abraço Meu garoto Sou aqui de Vista Serrana, Paraíba Alô aí para Buscapé E Abdias Bonés personalizado Abdias Bonés personalizado Abdias, um abraço garoto Muito forte aqui Estou detectando o foco muito forte Do nome do Buscapé aí Paraíba Bahia Pernambuco Ceará Alagoas Sergipe São Paulo Pará Esqueci de alguém Rio Grande do Norte Tivemos aqui São nove, nove estados Piauí Piauí, dez Maranhão, onze São onze estados que a gente bateu aqui Não foi? Foi Sergipe, eu falei? Falou Falei? Falou Piauí, Maranhão Ceará É, onze estados nós rodamos aqui Ah Teve o 64 Goiás Teve Brasília também Teve Goiás Dois de Brasília E dois do Goiás Três do Goiás, né? Treze Treze estados Aqui Porque a gente conseguiu Ah, teve o Rio de Janeiro Um, quatorze Teve dois do Rio de Janeiro também Quatorze Quatorze estados Pessoas ligadas em Quatorze estados da Federação Brasileira Aqui no programa do Lobão Hoje Especial Buscapé Mais do sete e nove Sete e nove Não para de chegar não Sete e nove Sete e sete Sete e nove Sergipe É, tá Vamos botar mais Fala Buscapé Boa tarde Buscapé Já foi Um show seu Aqui em Lagoa Real Aqui em Caeteté, Bahia Caeteté, Bahia Bom, o show foi bom Tô aqui na escuta Rapaz, o Bahia Galera de Caeteté Bahia muito Galera de Lagoa Real Muito bom Fizemos dois shows Espetacular lá Muito bom O público Galera boa Sete e sete é Bahia, né? Sete e sete é Bahia Boa tarde, Lobão Manda aí um abraço Pra buscar o pé cantor aí Isso aqui de Formosa Do Rio Preto, Bahia Formosa do Rio Preto Eita coisa boa Bahia, zona danada De boa, rapaz Tô com saudade de você Lá no forró Nesses forrózão lá Que tão dizendo, viu? Muitas perguntas Raí Vaqueta Manda um abraço pra você Aô, meu vaqueiro Raí Raí Vaqueiro Deixa eu olhar mais aqui Porque tem Oito Três é Paraíba, né? Oito Três, Paraíba Manda um abraço do rapaz Tá pedindo, Lobão, meu áudio É verdade Tô montando o áudio dele aqui E aí, meu amigo Lobão E aí, Buscapé Manda um alô aí pra Lagoa de Roça, Paraíba Vizinho da Copinha Grande Lagoa de Roça, Paraíba Obrigado, Raí Vaqueiro Valeu, garoto Ontem é o Raí Vaqueiro É o Raí Vaqueiro Obrigado, meu O alô dele aí De Trela Bonada Eita Tão perguntando aqui Quando é que vai Vai sair um CD De Vaquejada De Aboio Enfim Toada Que o povo gosta de suas toadas também Gosta Gosta Vai sim A gente tá com A gente ia começar o ensaio já Essa semana Semana atrasada Eu fui adoecer Da gripe Gripe da molesta Tocando Pegou a gente aí de supetão Não tava parado Por conta da pandemia Veio já Nós já começamos Com o pé direito Graças a Deus No mês junino Com 20 shows Graças a Deus E pegou aquele tempo Frio Calor Onde o gelado Desce No pior aí O fogo comendo E foi A imunidade vai baixando Adoeci da gripe Melhorei Depois gripei de novo Melhorei Vim e gripei de novo Tô até um pouco Fonho Tô um pouco gripado ainda Mas E em saia essa semana Aí veio agora Pra nova música O novo clipe Do Buscapé Com a música do DJ Ibis Fizemos o clipe ontem Esperar aí agora Pra ver no que vai dar O lançamento A música Eu creio que a galera Vai gostar Por incrível que pareça Passou até uma entrevista Essa semana No Se eu não me engano No Fantástico Foi no Fantástico Foi no Fantástico Falando sobre Esse negócio de Trisal Então o nome da música É Trisal E pra acabar de completar Passou essa entrevista aí E Vamos sim ensaiar Eu creio que Eu só chego agora em casa Dia 13 Então é chegando Já passando pro ensaio Pra ensaiar Pro DVD Não vai ser um CD Vai ser um DVD De vaquejada Aboios Vai ter aboio Toada Xote Baião As vaquejadas Dona do Busquinha Boa tarde Minas Gerais Pedra Azul Rapaz Passamos lá em Pedra Azul Um abraço Meu vaquejado Obrigado pelo carinho É o Vale do Jequitionha É o Vale do Jequitionha Nas Minas Gerais Um grande abraço A todos lá De Pedra Azul E o João Paulo Lá em Pedra Azul Também Pedra Azul Já fui lá em Pedra Azul Dei uma passeada boa Em Pedra Azul Conheci lá Obrigado a minha Paraíba Muito obrigado a todos Que estão participando Com a gente Agora dá um tempinho No áudio Vamos conversar Mais um pouquinho Até chegar o almoço Do homem Vamos botar aqui Uma linguiça Cuiabana Pra ele comer Né Fazer o moídozinho Aqui né Nosso telefone Tá na tela Que é 859-9995-6297 Busquinha Sai uma toada Sai Tomar um gozado Se um dia Eu deixar o meu sertão Resolver viajar Para distante Eu por lá Vou me lembrar Todo instante Das perneiras O chapéu E o gibão Da espora O chicote E o facão Da Suzana Da corde A laçada Do cavalo Galope A passada Da cacimba O aço De um barreiro Se um dia Eu deixar De ser raqueiro Vou chorar Com saudade Da boiada Se um dia Eu deixar De ser raqueiro Vou chorar Com saudade Da boiada Balanço chocai Balanço chocai Lobão Balanço chocai Meu raqueiro Chameu Balpereira Rapaz As músicas Com as canções Que nunca acabam Lobão É história Vavá Machado Marcolino E pai Para filho As músicas Boas Vavá Machado Marcolino Vavá Machado Marcolino Gravaram Muitas músicas Eu ouvia mais Eu ouço mais O Galega Eu creio que eu já cantei Muita música Do Vavá Machado Marcolino Tem uma música dele Que passava Sempre seis horas Na rádio Até esqueci Deu um branco agora Deu um abuio deles Que eu acho muito bonito Um abuio de Vavá Machado Marcolino Tem muita música boa O Galego Também tem canções Galego É o patriota Para mim Da vaquejada Tem muita música Essa música Mulher Ingrata É do Galego Sim Música do Galego O Cirano Também deu uma Acontecida bacana Com essa música Mulher Ingrata Fingida O Galego Tem muitas músicas Que fez muita história O Galego É um grande Rap é texto O Galego É tudo Na parte da vaquejada Pede pra ele cantar Aí linda mulher Vai Eu não sei o que faço Te quero em meus braços Tchê 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 Paixão Manda ele cantar Isso aqui é o Richard Grande produtor Aqui do Ceará também Rapaz Essa música aí Foi Foi pau Gato louco Foi pau Essa música aí Foi bacana O povo ficava louquinho Quando eu cantava Essa música Nos shows Que eu dançava Eu creio que eu dançava Mais do que Eu dançava mais Na música Do que eu cantava Que o povo Sempre diz Ei música Até esse dia mesmo O produtor O Cleverson Diz Cadê o balançado Que tu tinha na voz Que botava nas músicas Eu digo Mas como é que bota As músicas agora é tudo Sei o que Com o B Já 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 vou Até é valsa Olha a pegada Da banda aí Como era Olha aí O rapaz Eu não sei o que Vasco Ela é meu braço Ela é mulher Eu só vivo por ela Sofreu por ela E o meu amor Era pra frente As bandas Tocavam um forrozão Pegado Que o povo gostava De dançar agarrado Hoje é tudo É solto Só é assim Com o copo na mão É tu que vai mandar Vamos pra cá Então assim Tem muita Música boa Que a gente Tocava na pegada mesmo Que era gostosa De se ouvir O balançado Uma vez Nós foi tocar uma vez Com a Duílio A Duílio disse Rapaz como diabo Tu consegue cantar Essa música do Crel Ficou tão massa Da voz de vocês No suílio de vocês E o metal Te acompanha Crel Crel Usa mais uma boazinha Enquanto eu tô terminando De finalizar aqui É? Tô com o escritório em Recife Pra liberar o dinheiro Pra me mandar Por causa de uma menina Eu entrei em desespero Vendeu cavalo e acela Em minhas trajas de vaqueiro Além de eu vender fiado Descobriu que eu sou casado É triste o meu desespero Já acabo o meu dinheiro E a menina eu vou levar Porque é nova e bonita E eu não posso abandonar Qualquer homem se condena Com beijo de uma morena Quando ela sabe beijar O beijo dado na boca Muda de situação Treme o corpo e chora aos olhos E estremece o coração Da febre virou íngua E o chupar chupar na língua Deixa os vaqueiros doidão Pra quem não sente paixão Este conselho eu tô dando Empurra, boi, namora e ame Não fique no desengano Que a necessidade obriga Quem não casa se amiga Que o mundo está se acabando Isso aqui já tem tradição Já tem muitos anos nessa toada Muito boa Toada boa A galera levanta no show Quando o vaqueiro repuxa Tem uns encontros de toada Que tem a disputa de toada Tem Eu não sei improvisar Eu admiro os improvisadores Que é Delmiro Barros Delmiro Barros é muito bom No improviso Galega Boador Paulo Nunes Zé de Almeida Paulo Nunes Zé de Almeida Tem um O Natalês que a gente conhece Ele pro Canhãozinho Que é aquele lá de Alagoinhas Pernambuco O final do Caravé Era de improviso Por isso que eu admiro Tenho uma grande admiração Do Caravé Que ele era bom de improviso E bom no palco Na música Ele era No improviso ele era demais Você é louco Eu tomei muito café com ele Tem uma música Café lá na Aquidisco Se eu te contar um caos aqui Que aconteceu comigo E com ele Na hora do almoço Ele saiu do estúdio Da Estação Sá Tu chegou a conhecer o Caravé Principalmente De marco Uma semana antes dele falecer Ele tava lá com a gente Os CDs dele Do lançamento Sempre que gravavam Eu tive o prazer De gravar as chamadas Eu não cheguei Quando eu comecei A cantar O Caravé Já tinha falecido E o Caravé Ele tinha um negócio Na hora do almoço Fazia uns improvisos Ele era bom demais Eu tentando me lembrar Que ele disse Cuidado Que tu tá comendo Leonardo Vai deixar de ser lobo Com o caroço de feijão Um negócio assim Eu ria tanto Ele era muito bom Ele tem uma Uma boideira Que não saiu Nos CDs dele Não saiu É uma letra bacana Agora ele canta num tom Que eu digo Vala-me Nossa Senhora Um tom Parece que ele tá doido Nesse dia E tem letra Tem melodia Não sei se Eu lembro Um trechinho dela Ela é WhatsApp, Instagram, Telegram Que na época Não era Eu que já botei Era 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 Como é que diz Era carta Um negócio assim Carta Eu que já mudei Eu que já Eu que já coloquei essa parte WhatsApp, Instagram, Telegram Não adianta Quem ama Enviar Procurei Mas não houve Outro jeito Que eu pudesse Dizer Te provar Só agora Com estes poemas Provarei Que nasci Pra te amar Mais uma Da Edivaldo Minha vida É cheia De angústias E demais Os versatos Os versais Quando lembro O poeta Que sonha É uma letra Bem bacana Rapaz Essa toada Ela é um pouco Comprida Eu vou ver Se eu coloco Essa toada Nesse DVD Da gente Aquela toada Ela tem um sentimento Danado Uma letra bacana Bacana mesmo Essa toada É o nosso saudoso Edivaldo José De Lima Ele nasceu Em Santana Do Mundau É de Mundau O Caravé Ele é de Champreta A história dele É de Champreta Champreta Alagoas É de Champreta É verdade Essa é uma música Tem uma música Que diz Que era um aboio E ele colocou Eu tenho ela Lá em casa Não estou falando aqui Que nós estamos errados Eu estou certo Você está errado Ele é de Santana O cara botou Não Lobão Você está certo Ele é de Santana Do Mundau Alagoas É verdade Champreta Porque tem uma história Com ele lá de Champreta Mas ele é de Santana Eles são de lá Eu conheci o irmão dele Ele tem umas filhas Que me acompanha Nas redes sociais Ele tem cinco filhos O Caravé Gente boa As meninas Parece com ele Para caramba As meninas do Caravé Muito gente boa Marquinhos Lobão nasceu Em Santana Do Mundau Você está certo Santana Do Mundau É Alagoas Alagoas Santana Do Mundau É Alagoas Faleceu muito novo Com 31 anos Foi Muito jovem O Caravé Se não me engano É da nossa idade É da minha idade O Caravé Deve ser da sua idade Se você não parece Mas ainda bem Que sua fisionomia É de um cara mais novo Mas Lobão Lobão já está com 60 Né Lobão 59 79 59 59 Bota aqui Marcelo Eu tenho um cara de 59 Mas não parece não Infeliz Está novo Vida boa Num ar condicionado Preocupação zero Ah papai Simplesmente tem já 15 filhos E 15 filhos Chegarei lá E eu só pararei Quando chegar nos 15 filhos A preocupação do Lobão é zero Ele está novão É casado Não é Pode saber Que não é casado Por isso que ele está novo E está enxuto Enxutão Acaba casado Namorado Não é namorando Os namoros de hoje São quase um casamento Nada contra casamento Viu Brincadeira Mas para quem está com 50 Você está com 42 Eu tenho idade de ser o tio Estou com 59 Estou com 50 Mas 50 do escuro Meu gol está com 51 Tu chega já já aqui Daqui a 6 anos Com fé em Deus 8 anos Daqui a 8 anos Esse povo todinho É do nosso tempo Vamos lá Tony Guerra tem uns 45 Por aí Tony Guerra É Isaías está dentro dos 50 Também Carlinhos Estilo também está dentro Dos 40 e pouco Zé Cantor está com mais de 50 Toca do Rale Tem uns 80 Não Mas está chegando Está chegando já já Tem uns 70 E o Rale está duro Está duro Ai meu Deus 30 shows esse mês agora Ô Marzinho Meu amigo Rale Eu andei do Rale Vocês vão matar o coitado do Rale Rapaz não dá não A agenda dá bobão Raí está com o que 41, 42 Raí deve ter isso aí 42 É É Xande tem o que Xande tem uns 40 40 A Xande tem 40 já O Wesley tem 35 O Wesley é novo O Wesley é novo pra caramba 38 Será que o Wesley Não tem isso não Tem não Tem não O Wesley deve ter uns 34 Não 34 pra 35 Não É 33 33 33 Safadão está no vão É demais Está do buchão Sabido O Xande deve ter o que Xande avião Uns 39 43 Xande Mais do que eu Um ano Xande era de uma rádio Trabalhava em rádio Xande Era locutor e gaga Eu ouvi falar Não Esse aqui é o Xande O Xande Do Harmonia O Xande O Xande comandante Do avião Deve ter Mais do que isso Tem 40 Mais novo que você Eu já vi que o Solange deve ter Uns 40 Também Será que tem Solange De Alagoinhas Bahia Solange deve ter Está com uns 30 E pouco também Tudo dá geração Só de um tempo Só né Seu almoço Está chegando Vou chupando bala Quando vai chegando No almoço Do de cabeça Lobão é bom demais Ver Solange Está da minha idade Está com 48 Quase chegando Na minha idade 48 Ela tem 48 Nova e bonitona Lobão é bom demais Ver o Buscapé Cantando Nossas Raízes Porque a gente Sente saudade de casa Magnoeldo Eu moro em Porto Portugal Manda um áudio Para a gente Portugal Portugal está lá Coisa boa Ouvindo a gente E ele é De Arapiraca Alagoas Arapiraca Alagoas Vão mandando Vão mandando Para nós aqui Os áudios É o José de Milso Você viu o Marcelo Do CD No cabalá José de Milso É vê se ele Confirma aí Ele está perguntando Para confirmar aqui 71 Marcelo do CD Já te mandou Pode até existir Alguém mais fã Do Buscapé Do que eu Mas ainda não conheci Fernando Vaqueiro De Serrinha Bahia É Bahia né É Bahia Serrinha Terra da Vaqueira Manda o alô Para o homem Que é o fã Número 1 Que você tem Meu Vaqueiro Fernando Meu patrão Fernando Vaqueiro Alô Seu Fernando Vaqueiro Obrigado pelo carinho Garoto Tamo junto e misturado Só enchendo Hermano gritando Tchititi Falam que o melhor Vaqueiro do Brasil Sou eu Comentam que o melhor Cavalo da pista É o meu Mas dizem que sou a estrela No meio do povo Que meu dinheiro é muito E meu carro é novo Olha eu não roubei nada Foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro Que rasga dinheiro E que cai na balada E vira noite De mente virada Que não sente medo De se arriscar Eu sou daquele tempo Que carrega a loira E pega a morena Que pena que eu gasto Dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro Que não quer gastar Já tô me chamando De busquinha doido Da rede rasgada Sou prego batido Sou ponta de mirada Doido por balada Cachaça e mulher Ah eu tenho certeza Que quando eu morrer Não vou levar nada Mas deixo um cavalo E uma namorada Dá pra chorar por mim Quando ela quiser Não essas de hoje Não chora por nós morrendo não Fala que o melhor vaqueiro Do Brasil sou eu Se for pela de hoje Nós estamos mortos Nós estamos mortos Vamos fazer o seguinte Morre na sexta E no sábado Elas já estão atracadas com o outro Estão casando Já apresentando pra família O novo marido O novo namorado Nem todas Tem umas aí que é fiel Ainda é do tempo É do tempo Nem mamãe Papai morrer Mamãe nunca mais Vamos tocar nele Exatamente Tem umas aí que é do Desse tempo ainda Deixa eu botar os cabos Dos Estados Unidos Que estão lhe ouvindo aqui Dos Estados Unidos Freck Fly Deixa eu botar aqui Pera aí Canta bom pra caralho Vamos lá Aqui é Marcelo de Ribeiro Do Pombal Bahia Um abraço para o vaqueiro Busca pé Só que ele mora nos Estados Unidos Lubum sou da Bahia Moro nos Estados Unidos Manda ele cantar essa música aí O mulher você é linda Tá mais linda Tá mais linda Igual você não tem Mandou até a música Ô mulher você é linda É a linda das mais lindas Acho que tu canta alto Igual a você não tem Jesus é esse És a flor que salta o cheiro Rainha Rainha desse maqueiro Você só me faz o bem Não fica rouco não Busquinha cantando alto desse jeito não Eu fico rouco quando eu gripe Quando eu gripe Eu fui fazer um show Quero até mais uma vez Pedir desculpa ao povo de Remanso Fui fazer Tu fiz um show em Em Glória Glória Bahia Sim Tinha aquelas passarelas Tava muito frio chovendo E eu lá empolgado Muita gente pra caramba O povo interagindo com a gente E eu lá fiquei no sereno Fiquei no sereno De lá nós fomos pra Remanso Remanso Foi Remanso Nós fomos Pilão a carne Agora eu me atrapalhei Depois ali naquela linhagem Porque eu tava doente Que eu quase não consegui cantar Foi Tarone Depois da gente foi Tarone Cigano Pilão a carne Não foi? Foi Pilão a carne mesmo Foi Aí Chegou lá rapaz Quando nós Viemos pra o show Quando chegou em Petrolina Que eu parei pra almoçar Que eu desci do ônibus E paramos pra almoçar Lá no Bodobro Quando eu fui pedir Um Foi pedir o rapaz Um Eu disse Quando eu fui dizer Tem bode Quando eu fiz Pra dizer tem bode A voz não saiu não Aí eu comecei a ficar preocupado Digo não Mas deve ser Porque eu me levantei agora Oxe Quando eu cheguei lá E pilão a carne É que piorou Piorou E Tarone Cantando Tarone foi antes da gente É aí o melhor Cantor de raquejada do Brasil O homem é bom Mas fez uma propaganda tão grande Que quando o cantor Subiu no palco Decepcionou o homem Meu rouco Cadê a voz Rapaz O povo olhava pra mim assim Que eu ia dizer Eu sou vaqueiro Vaidoso Não saia a voz não O menino começou a doer a garganta Nessa enrolada ainda eu fui Não aguentei ainda até uma hora Olhei pro produtor da banda Eu disse Pode parar aí Que eu não aguento mais não Já tô se tendo gosto de sangue na boca Não tá saindo nada Tô vendo o povo ali embaixo Fazer cara feia E pode parar Tinha outra banda lá Eu disse Pode mandar outra banda entrar aí Que eu não tô aguentando não Foi pulando do palco E descendo pra Pro hospital Tomei umas injeções Tomei umas agulhadas Aí Não melhorei Não senti melhora No meio do caminho Outro dia nós tava indo pro Maranhão Liguei pra um amigo meu Pra uma amiga minha lá de custódia Ela foi e ligou pra um amigo meu Que é Né Né Farma Nem passou uns remédios pra mim Rapaz Foi a mesma coisa Tirar com a mão Informação na garganta Foi embora Graças a Deus Fiz o show no Maranhão tranquilo Mas foi a única vez Que eu adoeci Que eu fiquei sem voz E a primeira vez Foi quando eu fui preciso Fazer uma cirurgia Na minha garganta Que eu não tinha experiência De nada Era tomando carne Antes do show E você faz hoje exercícios Antes de Faz Porque o show exige muito De você primeiro Condicionamento físico Você tem demais Que você é marombeiro Vai errar aí Aí Não tem como Busquinha perder Pra ninguém no palco não Porque aí é É perda de duas horas De puxando ferro Aí ela é besteira Na madrugada Não Uma vez nós fomos tocar em Em Salvador Na cavalgada Uma cavalgada E o menino disse Olha lá É seis horas em cima do trio De quem cabra não aguenta Aí ele disse Aguenta que as bandas da Bahia Aguentam Aqueles infeliz Já são acostumados Minha aléia com tanta peste Elas já estão acostumados Já O maior horário de show Já fiz Só foi três horas Ele Não Mas lá é quatro horas Diga Pô, deu bom Aí nós fomos pra essa cavalgada Do Barrondina Puxamos a cavalgada No Carnaval de Salvador Rapaz Foi seis horas de pau Colado Enfiado dentro Quando pensa que não Apareceu uma cavalgada Pra nós em Canhotim Que é a maior do Brasil Mas Canhotim Tem mais ou menos ali Tem até um vídeo aí da gente Tem mais ou menos ali Uns onze mil cavalos Montados nos cavalos São vinte e três quilômetros Dá um Vinte e três Dá um O Crici não deve Dá uns vinte quilômetros E nós puxamos Rapaz Nós começamos dez da manhã Quando foi Quatro da tarde Quatro e meia Nós paramos Saímos de um povoado Pra cidade de Canhotim Aí de lá Peguemos o voo Pra tocar na vaca já De Serrinha Eu digo Aí vocês querem esbagaçar Com o cantor das andorinhas E o cantor veio aqui Graças a Deus Deu tudo certo E até hoje Nunca Chegou a faia não Mas eu sou acompanhado Assim pelo afono Quero até mandar um abraço Aqui pra ela Minha amiga Sandra É a minha A minha salvadora da pátria Às vezes quando eu tô um pouco rouco Eu digo Epa, acorde Que o Raquel tá meio ruim Fala Lobão Meu amigo Boa tarde Rafa Batera sintonizada Aqui no seu programa Sou muito seu fã Como você sabe Lobão A gente fala Manda buscar Pra eu mandar um alô Pra minha mãe Nilda E seus correios Que completou ano ontem Que ela gosta também De música e de vaquejada Fazendo favor Meu amigão Lobão Dona Nilda Aqui em Brasília Distrito Federal Em Santa Maria DF Dona Nilda Santa Maria DF Dona Nilda Aquele abraço Um cheiro Um coração Santa Maria Conhece Santa Maria Santa Maria Deixa eu olhar aqui Pedido pra você Fazer uma toada Do Boi Cigano Mas antes de você fazer isso Bora conversar um pouquinho Bora cruziar Bora lá É o seguinte Não foi fácil O seu começo Não foi fácil A gente sabe disso Foi não As dificuldades Mas quando você chegou No Arreio de Ouro Pra assumir A frente do Arreio de Ouro Quando se torna Arreio de Ouro Projeto que era A G som Você saiu do A G som Foi pro Arreio de Ouro Banda G É A G né Banda G Na G som é outra coisa Banda A G Aí você vai pro Arreio de Ouro Você era um cantor Assim eu me lembro Que um tempo No Arreio de Ouro O povo dizia assim Ah o cantor do Arreio de Ouro É bom de vaquejada É bom de toada Mas cantando Forró Ele dá uma desafinada Ele não tá Ele tá inseguro Você Administrava como Aquelas críticas Porque hoje a gente sabe Que você cantou aqui Sem desafinar Nada A toada Ajuda o cara A não ser desafinado O improviso O aboio Isso é de dom É o dom Eu até hoje Não me considero Um cantor Não vou mentir pra você Ele fala de coração Não entrou na minha meta Assim dizer Ah eu sou bom Eu sou Muitos falam Xande Já foi pra cima de palco Tirando o Caravé O melhor cantor O segundo cantor De vaquejada Outros dizem Caravé não existe mais O primeiro é buscar pé Belele balalá O homem é bom Não sei o que Mas nunca deixei Isso nada me levar Chegar no carro De querer passar Por cima do povo Não cara Porque eu Quando eu me lembro De onde eu vim Aí Que eu baixo a cabeça Mesmo pra qualquer um Assim em termos Da humildade Porque você humilhar A humilhação não ficou Nem pra um cachorro Não dá certo Você humilhar ninguém Não dá certo Você querer passar Por cima de ninguém Porque você tem Bens materiais Mais do que o outro Porque você tem Uma vida melhor do que o outro Não cara Você tá humilhando ninguém Não precisa Você tá humilhando ninguém Faça o seu papelzinho Aqui na terra Porque isso aqui Nós só tá Numa passagem Nós aqui Não temos nada Nós aqui Só estamos tomando conta Das coisas aqui Para os outros Nós só estamos aqui Pastorando Fazendo igual a outro Né? O nosso linguajar É igual o pastor Avagado Então eu creio que Não adianta Você tá humilhando ninguém Querer passar por cima De ninguém Às vezes Eu prefiro ser humilhado De que humilhar Se for pra chegar A esse ponto De humilhar alguém Eu prefiro ser humilhado Porque eu sei A consequência que eu aguento Eu sei até onde aguento Então assim O povo Muitos chegavam Pronto Quando o Mano Valter Estourou Eu recebi muita crítica Não sei como assim Você recebeu crítica Porque o Mano Valter Ele estourou No Vaneirão Não é na vaquejada O Mano Valter Não estourou Igual a rei de ouro Estourou Com a vaquejada A raiz Igual a vaquejada Do cara velha Em uma das noites De fim de semana Eu sei Saia procurado Em um grande amor Parei de um barzinho Da minha cidade Contra os amigos Que me avisou Tá tendo vaquejada O Mano Valter Ele veio Com a Vamos dizer assim Com a roubagem Bacana Que veio Que é a música Do Guilherme Danta Mais o Caninana E cajueiro Não dá coco Coqueiro Não dá limão Eu sei Você Não dá não No estilo bacana Estourou Com a música Do 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 De André Mendes Da vaquejada Pra um bar Então Nesse Nesse Perído Aí Nesse período Do 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 Mano Valter Recebi muita crítica Olha aí Deixa de cantar A vaquejada Os outros cantam Tá vendo aí Era a mensagem E eu diguei assim mesmo Achei o momento do cara Nunca cheguei pra criticar Pra ter inveja de ninguém Porque Graças a Deus Eu creio Que é isso aí Que tá Que fez E que tá fazendo O Buscar Pé Tá no mercado ainda Né O Buscar Pé Já viu tanta banda Se acabar Cantou Que Chegava perto de mim Numa bosta danada Querendo passar por cima De todo mundo E hoje Tá numa situação Um pouco Inferior A que ele tava Né Vamos dizer assim Mas Hoje Graças a Deus Eu sempre Eu acredito Muito em Deus É no único Que eu acredito Que eu confio E peço muita orientação A Deus Em tudo que eu vou fazer Faço Tenho minhas loucuras O pessoal da banda Me conhece As loucuras que eu tenho Graças a Deus Quando eu tenho algo Pra desabafar Desabafar Com os meninos Não levo meu problema Vida pessoal Minha pra dentro de banda Também não levo tanto Problema de banda Pra vida pessoal Então assim Eu fico Graças a Deus Fico muito grato a Deus Por ele Sempre vim me orientando Em muitas coisas É dono Veio a pandemia Levei uma lapada grande É Não tava Ninguém Com relação aos shows Ninguém tava Preparado Levei A lapada grande Nem shows Não tinha um investimento Não tinha Renda De nada É isso que eu queria perguntar Pra você Vou lhe atrapalhar Lhe pedir desculpa Pra lhe atrapalhar Quebrando seu raciocínio Mas eu quero aproveitar Antes que eu me esqueça Pra perguntar e pontuar isso A pandemia É fato Ela foi o grande vilão Dos artistas Botou pra matar Alguns tinham Reserva Outros não Mas você era acostumado A ter uma agenda De 20 shows Por mês 25 shows 30 shows Sempre isso aí Nunca Se o miseravelmente Se não fosse ruim Você fazia 15 shows Por mês Isso E ainda mais Você que tava vindo De novo numa crescente Exatamente E você é um dos artistas Mais requisitados Pra Pra bolão De vaquejada Pra feca de vaquejada Pra bolão Enfim Pra cavalgada Então É uma agenda Sempre Cresce sempre A agenda é sempre cheia A pandemia Lhe ensinou o que Como artista Porque a gente vê Que muita gente Não mudou nada Nada, nada, nada Lobão Essa pandemia aí Eu conversei Uma vez Com um menino Que tinha aqui na banda Com o André Falava muito também Conversava muito com o Pedro Com o Pedro Dono da Rede de Ouro E conversei uma vez Com o Rui Da Top Event Que hoje é um empresário Do João Gomes Do 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 Tazis Do Vitor Fernando De outros cantores aí No início dessa pandemia Eu nunca tirei férias Nunca fui pra canto nenhum Eu nunca Tirei férias Aí resolvi tirar as férias Errar No momento Eu creio que foi também No momento certo Né Quando foi Em novembro Eu disse Eu disse Vamos embora Eu disse Rapaz Vamos tirar umas férias aí Eu vou tirar férias esse ano Ah rapaz Tem muito show Aí eu disse Não Vamos pro Vou pra Tamandaré Vou pro Carnaval Em Tamandaré Ficar lá de boa Aí convidei Uns amigos meus Que fazia ano Que eu tinha visto Chamei a minha família Pra vir pra perto de mim Aí alugamos uma casa Em Tamandaré Alugamos uma casa Em Tamandaré E saí já no Carnaval Né No meio de fevereiro Alugamos essa casa Em Tamandaré E ficamos Em Tamandaré A casa não foi muito barata Mas se juntou todo mundo Né Deu pra pagar a casa tranquila Cada cara Deu sua parte Na casa Foram dez casais Cada cara Deu sua parte E Fiquei Nesse Carnaval No período do Carnaval Eu assistindo Né Ia pra dentro do quarto Aqui e lá E vi os comentários Um caso Do Corona Em Salvador Dois casos em Salvador Um em Recife Cinco em Salvador Dois em Recife E eu Olhando isso E o cara já deitado De isso vai dar um baragadar E na China O pau já comendo Desde novembro Dessa doença Comendo pra lá Terminou o Carnaval Tinha um show Nós tinha uma agenda De show maravilhosa O empresário da banda Tinha saído Pedro assumiu a agenda Da banda E Em Dezembro Pedro já tava vendendo Show De maio Bastante Já para os caras Ligando E Pedro Oi Tal dia Nós estamos tocando Eu digo Ah, mitinho da carta gota E quando o rapaz saiu Eu fiquei um pouco com medo Da agenda na mão de Pedro Porque Pedro é o dono Mas é um cara Ele era um cara assim Que não ia pra cima Do 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 pessoal Dos contratantes Não tava ali no meio Né Eu digo Meu Deus do céu Eu fico com medo Né Do telefone da banda Não tocar E graças a Deus Não sei como foi o negócio Isso aí não Parece que vinha Parece que tava adivinhando Por isso que veio Esse muido aí Dessa doença mesmo Rapaz, nós tínhamos tantos shows Em 2020 Pedro vendendo Eu digo Tu tá mentindo Ele É, otário Olha aí Faça logo um videozinho aí Pro menino lá do Pará Eu digo Volta E tu tá vendendo esse show Por quanto? Aí ele Por X Eu digo Tem certeza Tem E eu digo Pedro vai vender essa banda De graça Ele não tá acostumado A vender banda Pedro Afastado da banda Mesmo De tempo Aí quando eu penso nele Ele começou a me mandar Os textos Pra me fazer os vídeos Pros caba do Pará Do Maranhão Bahia Já no meio De janeiro E o negócio Engranando de novo O negócio engranando de novo Com a saída de André Eu pensei que com a saída de André Nós íamos tomar na carrapeta Que é o Zéca da Luan, né? É, e não E deu uma melhorada grande Pedro começou a vender muito show, né? E eu dei Caramba, bicho Graças a Deus Meu Deus do céu Ô Deus maravilhoso Quando nós fomos tocar Em uma carvalgada Em março Dia 5 de março Parece Na Bahia Eu deitado lá Aí Passando na televisão Salvador Oito casos Recife Cinco Eu digo Isso vai dar E peguei o telefone Pedro Eu vou pegar Minha mudançazinha Levar pra Bahia, viu? Vou sair dessa casa aí Do aluguel Aí eles Tu é doido, menino? Isso agora Em março Em março Meu amigo Para isso aí Os homens aí Inventam uma vacina Eu digo E vai, bonitão Não diz Vai Tô vendo o pau Comendo aqui na televisão Quando pensa que não Quando foi de noite Olha, não vai ter a carvalgada, não A doença A doença Não, isso foi no início Da pandemia No início mesmo Ele diz Vixe Ao digo Parece que não vai ter, não Oxe, que é o doido Isso é doido Isso aí arruma uma cura ligeira Digo, que é Tá bom Põe pra frente Aí botaram a carvalgada Fizemos o show a pulso Na carvalgada Quando nós chegamos Da festa Quando nós chegou Da Bahia Eu já botei o caminhão Na frente Da porta da minha casa Peguei meus móveis Taquei em cima do caminhão Da banda Mandei o motorista Deixar na Bahia Tu é doido E vai pra onde Com essa mudança Doido da bombom Meu filho Esse ano aí Não tem show não E tu foi morar na Bahia Aonde? Porque eu sou de lá Na Bahia Eu sou de Serra do Ramalho Minha família lá Que eu ia lá Uma vez por ano Só ficava oito dias E virava pra trás Eu digo Vou aproveitar Por causa dessa doença E passar lá Um bom tempo Com a minha família E ele Aí liguei Aí André Olha Tem um show De Jorge Matheus Em maio Na Arena de Caruaru Eu disse Você vai fazer show já já Ele disse Vai Não tem não Filho de Deus Ele disse Sim Tu tá capacitado De via nas coisas Eu disse Não vai não Resumindo Falei com o Rui Eu disse Quando foi em junho Cancela tudo Setembro Aí mudaram os shows Pra setembro Eu disse Não tem show esse ano não Vocês tão é doido Vocês não assistem as coisas não Aí me chamaram de doido Juntou o Pedro e outros Tá é doido Essa doença aí Não vai Eu digo Vamos pra frente Quando chegou em junho Aí eu conversando com o Rui Da Top Evento O Rui tinha uns eventos Aí o Rui disse Ô Ventinha Tu acha Tu acha o que Eu disse Ô Rui Esqueça esse ano E olhe lá Se nós tiver Dia 21 Ou dia Dia 2021 Se nós tiver show Eu disse Tu é doido Aí eu digo Bora pra frente Quando chegou Em 2021 Eu disse Olha lá Se nós for pra 2023 Ele disse Não é agora Você quer matar a gente E nós tirou um fino E olha lá As pessoas achavam Que você era pessimista E você era realista Exatamente E eu Tem um amigo meu Que é Max Me conhece Max disse Busca Tu tá arrombado Que tu não sabe mentir Tu não sabe dizer um não Pra ninguém Não sabe mentir Aí hoje o povo Não quer isso aí E eu não mito pra ninguém O cara me perguntou uma coisa Eu digo na tora Eu não tenho Meu dedo tá doendo E eu falo mesmo Quem quiser levar Pro lado mal Eu só Eu dar um conselho Pra uma pessoa Mas Lobão Tu ar Não Eu digo Ô Lobão Isso aí não dá muito certo não Isso aí Eu sou logo diretão Não tem negócio Que tá dando a rudei comigo não E sou verdadeiro Se eu gostar Gosto Se eu não gostar Também não gosto Nem quero também Nem chego onde a pessoa tá E também nem chego E nem quero que a pessoa Chegue onde eu tiver Não gosto Não gosto Acabou Você acabou Então fui dizendo isso Pô menino Essa festa é doido Não sei o que Resumindo a conversa Passei quase dois anos na Bahia Dois anos não Com o meio de pandemia Sem cantar Sem cantar Quando eu fui na minha conta Que tinha lá 70 reais Brincadeira Aí eu disse Jesus Jesus amado Vamos agora começar a vender As bagaceiras Aí comecei vendendo Carro ré Casa ré Da radiga Aí Não é dúdia Aí veio um cara Hoje que ele é deputado Lá candidato a deputado Eurice Ribeiro Lá de Bom Jesus da Lapa Disse Busca Tem um ar lá Vai pra fazer Você quer fazer Eu lhe pago X Nas lives Eu quase caí de costas Você Pra não dizer assim Que tá morrendo Aí eu segurei ainda Mas a lágrima Veio nos olhos Eu segurei assim Eu disse Faço Faço sim Fiz Duas lives pra ele Passei Uns seis meses Comendo daquele dinheirinho Tchã Tchã Era comendo as unhas Que tá Um ligava Busca Vem participar aqui Eu te dou X Aí Corria pra lá Corria pro Pernambuco Só que O óleo começou a subir A bagaceira Deu no mundo assim Que as viagens Tavam quase comendo O dinheiro Que é longe 1.450 quilômetros Do ramalho Pra Pra Pro Pernambuco Aí O dinheiro O óleo Tava quase comendo Sobrava pra mim 1.500 Dois contos Eu digo Ô cabrinho Então assim Eu fui Mas era o que tinha Era o que a gente tinha Exatamente Eu fui Vendo E eu deitado Eu digo Olha Com fé em Deus Jesus Cristo Com fé em Deus Quando voltar Eu vou me organizar Não vou de uma vez E sempre Na orientação a Deus Eu digo Eu vou devagarzinho Não vou meter a cara de uma vez E eu tô indo Devagar Me organizando Que eu Porque como é que você Errar que ele não criava um bode 18 anos eu de banda Tinha meu sítio E não criava uma cabra Vim aprender agora Com a graça de Deus Veio um anjo Deus mandou um anjo pra mim No meu Na minha conta Quando eu 70 reais Jesus Cristo Mandou um anjo Pra me ajudar Na venda do meu sítio Que eu fiz uma loucura lá Em custódia Fiz um Que Eu acho que De petrolina De petrolina Pra Pra Caruaru Eu acho que não tem uma loucura Daquela que eu fiz não No bem do nada Você morar Duas hectares Com Três metros de altura Praticamente Veio um rapaz Graças a Deus Comprou Peguei uma parte dele Dei uma investidazinha Lá na minha cidade E graças a Deus Quando eu investi Também voltou as coisas Aí as coisas Hoje tá Normalizando Mas hoje o que eu pego É pra Fazer meu pezinho de mira Que hoje Não é só buscar pé Hoje eu tenho um rebanho De bacurinzinho Que eu tô parecendo Aqueles 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 Como é o nome daquelas Ratazana não Como é o nome daqueles bichos Com moé agarrado Nas minhas costelas Então não é só buscar pé Hoje eu tenho a preocupação Aqueles saruê rata Aqueles bichos que passam Na pista Saruê mesmo Então não só é buscar pé Então hoje eu tenho que ter preocupação De primeiro eu Não me preocupava Tanto assim Mas hoje agora Tenho que preocupar Com as pessoas Que estão ao redor de mim Com aqueles que me acudiram Que de primeiro Eu ganhava Eu ganhava bem Ganho bem até hoje Graças a Deus Mas Hoje Eu Fazer um com o outro Antes da De botar o carro Na frente dos bois Eu tô onde eu tô hoje Eu acho Graças a Deus Pelo que eu já fui Pelo que eu sou E que eu já fiz De pensar primeiro No próximo Em vez de pensar em mim Eu pensava nos outros Primeiro Ajudei muito minha família Né? Meu pai Você sempre foi um cantor de sucesso E um cara Assim Que por muitos shows na banda E por você ser A estrela da banda Supõe que você Tem uma boa remuneração Tem uma boa remuneração Ah, cara E hoje Hoje ninguém sabe O que aconteceu Exatamente Estão dizendo que você É sócio e dono da banda Não Eu nem sou Fazer igual ao outro Não é dando uma má resposta Eu nem sou E nem quero ser Né? Foi igual no início aqui Da conversa que eu tava fazendo Não sei Não quero ser sócio Quero ganhar o meu Que eu sei o que eu vou fazer Eu sei o que é que eu faço E Eu Eu Ganho bem Graças a Deus Ganho Dá de fazer minha feira Dá de pagar Minhas pensãozinhas Mas qualquer 100 mil reais A gente ganha bem Tá doido E Muitos perguntaram Mas por que Ele 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 ganhou tanto dinheiro O cara estourado Ah, é bonito Rapaz Se eu quiser Foi igual nós Tava começando nesse estado Se eu quiser Eu fico lá do topo Também do YouTube Se eu quiser Eu fico lá Sendo os primeiros A ser assistido Seu primeiro ouvido De todos os cantos Né? Tá numa televisão direta Se eu quiser As coisas não é bem assim Né? Eu Você prefere a coisa Orgânica Real Real Sem siludir Saber quem você é Tenho quantos mil seguidores hoje É pouco Ah, é pouco Mas é É o seguidor De buscar pé É o fielzão Nada comprado Nada Tem um 287 Se eu não me engano É 5 Né? Tá aqui O seguidorzão do Busquinha Originalzinho Conseguido Na tora aqui Sem muita bagaceira Sem estar muito Cheio de De mostrando 300 e pouco Meio milhão de pessoas Mais ou menos Então assim Eu ajudei muito Minha família Meu pai adoeceu Trouxe pro Pernambuco Foi luta 15 dias com meu pai Tá Lutei Gastei um pouco Minha família Nós vem de Gente humilde Meus irmãos Mesmos Dizem Busquinha Se você hoje Se você hoje Se quebrar Sair Nós não temos condições De lhe bancar em nada O que nós Posso fazer aqui É ajudar Comprar uma feira Pra tu São todos humildes Minha família Né? Minha mãe adoeceu Fui pra cima Gastei Minha mãe Com todo amor do mundo Eu vendia tudo Pela minha família Eu vendo tudo Eu não posso ter Uma BMW Um avião Um helicóptero Pela minha família Eu faço tudo Eu faço pelos outros Principalmente Quer ver Dirá pela família Né? Dirá pela família Aí Veio minha irmã Trouxe minha irmã Pro Pernambuco Deu um câncer Na garganta Lutei com ela Graças a Deus E eu mesmo é quem vou Chegava do chupo Pular dentro de um carro Morrendo de sono Levava ela pro médico Fui pra Arco Verde O doutor Paulo descobriu a doença Vamos fazer cirurgia Vamos, vamos Peguei cedo Tratamos Ela ficou aí Uns cinco anos comigo Eu quero ir embora Quero ir embora Rapaz Você tem que estar O médico passou os remédios Direitinho pra ela tomar Foi pra Bahia Se desleixou Os remédios Ah, esses remédios Tá a mim Mas não ia no médico Ver o que era Começou Crescer muito A barriga dela Foi no médico Uma médica disse Que ela fazia uma dança Desse zumba Era uma Minha irmã Não tinha tristeza Minha irmã era pior que eu Não tinha tristeza pra ela Era só alegria Todo canto de serviço Minha irmã Era uma alegria brava Quem cozinhava era ela Ela tinha um Fazer ela Chegar de viagem Elas iam buscar pra estar chegando Aí ia lá pro sítio Matava a galinha Fazia a mesma comida Que eu queria mesmo comer Que eu achava gostoso Então minha irmã Quando eu fui na Bahia Fazer um show Que eu vi ela Eu disse Vixe Que me deu aquele choque No coração Ela um pouco maga A barriga grande Trouxe ela pro Pernambuco Foi luta Eu sofri com meu pai Sofri com minha mãe Agora com minha irmã Eu pensei que eu ia junto Eu digo a você A pior doença do mundo É esse câncer aí Ele bota pra lhe humilhar Pra lhe esbagaçar Pra deixar você Só o pó da rabiola Só o final Cara eu entrei Fui muito pra Andei muito em hospital Eu creio que é uma das coisas Que me ajudou Que vem sempre me ajudando Eu ser o louco Véi mesmo que eu sou O busca pé que eu sou Sem passar por cima de ninguém Sem humilhar ninguém Bora pra parte dinâmica agora Pra gente Já almoçar Daqui eu vou pra rádio Pra tocar você Cadê meu patrão Cadê o que meu irmão Então pedindo pra você tocar A toada do Boi Cigano É porque o homem tá Fui uma festa Num sertão Peramacão Peguei o boi Mais valente Do sertão Cheguei na festa Já ouvi logo Boato Tão me cuidando Quando foi Entrar no mato O boi cigano É ligeiro Igual gato Pra pegar ele Tem que ter Opinião O fazendeiro Me abraçou E foi falando Que este boiato Corra mais de 15 anos Tem um diploma Para quem pegar cigano E deixa ele Amarrando no morão Chamou! Eita! Então Falando da pandemia Essa pandemia Eu disse Os meninos Agora vai dar uma alinhada Quando foi com 30 dias Eu voltei a palavra Que eu disse Vai piorar Vai não Vai E piorou Piorou Alguns melhoraram Eu mesmo Quem tem medo dela é eu Eu vi aí Que eu vi tanto ricão Cabo bilionário Me acordo Me acordo Não teve jeito Nem vaga Em hospital tinha Nem caixão Mas tinha Era pegando dentro de um saco Jogando pela perna Dentro de um buraco Igual um indigente Aí Acabou Perdi muitos amigos Muitos Eu graças a Deus Nunca nem peguei ela Mas tenho medo Da gol Eu tenho medo da molestia Medo grande E eu vi Que a riqueza Não vale nada Nada Pra isso aí não Pra isso não Não vale um conto O bom É você Ter uma vida hoje tranquila Ter uma vida sossegada Sem estar muito Atropelando nada Ah eu quero comprar Uma casa Um carro Seja lá o que for Comprar com leveza Se puder Não tá se esbagaçando Não tem que ter Tem que comprar Naquela loucura brava Mostra o chapéu Você já tá com o chapéu branco Na cabeça Simora Mostra a careca Muda o chapéu Pode mudar Bota o seu boné Pode trazer o boné Deixa isso aqui mesmo Tem que tirar Porque o chapéu Você vai botar Só quando você Gostar da pessoa Então tem que tirar O meu Gostar da pessoa Mais ou menos Esse truquezinho aí Puxa um Mas não Bota só aqui Quero preto Essa pessoa é o branco Branco Eu pergunto Busca pé Você Pra essa pessoa Que vai aparecer aqui Você bota o branco O chapéu preto Ou você dá uma descarga Eu acho que eu vou botar Branco aí pra todo mundo Porque eu não tenho Uma raiva de ninguém Ou quer o gongo Gongo é passar Ah certo Ah não Não quero comentar não Passa aí Eu passo Valeu boi Só são três créditos de gongo Você quer ir pra casa Riar Arregar Ou vai fazer o chapéu Vamos senhora Então bora jurar Fala juramente Tinha a sua mão Você jura dizer a verdade Somente a verdade Nada mais que a verdade Absolutamente a verdade A verdade A verdade Simpatia Simpatia Isso O Tacis Conheço pouco Mas sempre Mas sempre Quando a gente se vê Me recebe bem Eu vi o Tacis Toquei com ele duas vezes Né Toquei com o Tacis Duas vezes Participei de uma live Do Luan Estilizado Luan Estilizado Enfreita Tacis Busca pé Gente boa Tacis Um cara do bem Um cara que veio Também Da origem humilde Né Pelo que ele já me disse assim E pelo que eu tenho visto Do Tacis O cara é bacana O cara é legal Theo Santana Mas não é Theo Santana não Botaram errado Botaram a foto Aí botaram errado Foi Nunca foi Theo Santana aí É Deixa eu mostrar aqui ó Rapaz Theo Santana até é bonita ali Aqui nunca foi Theo Santana Quero pedir perdão Ao Theo Santana Que é meu amigo É Theo Santana O que foi isso Theo Santana Que fizeram Botaram até o Tupé A professora que inventou Esse Theo Santana aqui Que Jesus Cristo Me perdoe Theo Santana Mas pro Theo Santana Que é um dos maiores empresários Do Brasil Que todos conhecem Que botaram esse rapaz Não sei nem quem foi esse rapaz Pode falar Como é passa Pula Ou pega o chapéu Você faz o que? Você quer botar o branco Preto pra ele Ou dar descarga Ou o gomblo Fica à vontade Theo Santana O cara bacana Qual o chapéu que você escolhe Primeiro antes de falar? O Theo Cara eu vou escolher o branco mesmo O branco né O branco Eu creio que todo ser humano erra Né E pelo que aconteceu no Arreio Não só foi o Theo Teve muito Um equipe Eu creio que Faltou Rapaz Não sei nem por onde começar A falar Mas Eu vou dizer a você Uma coisa Theo Santana Pegou o Arreio Era pra dar um embalo bom E não deu certo Acabou não dando certo Né O Arreio era uma banda boa Um dos campeões Uma banda boa de se trabalhar E acabou não dando certo Mas eu fico com o branco Com ele Ok Com o branco Zé Vaqueiro Zé Vaqueiro Não conheço pessoalmente Não conheço assim Pra chegar Pra trocar ideia Não conheço o Zé Não conheço o Zé Mas também não tenho o que falar do Zé não Um menino bom Pelo que eu vejo Pelo que eu acompanho Nas redes sociais Menino Tava bem Tá bem ainda No mercado Deu um papo grande Né Mas é um Um Zé Que esse dia eu tava assistindo Esse dia eu tava assistindo A live dele com o Leonardo Todo mundo acha que é um veão Né Mas um garotão Né Mas um abraço pro Zé Vaqueiro Alcimar Monteiro Alcimar Monteiro Gosto muito da música do Alcimar Sou fã da música do Alcimar Chapéu branco pra ele Ele gosta de usar branco Chapéu branco pra Alcimar Bolsonaro Política agora Preto, branco, golga Uma surra boa Uma surra boa Preto Preto Ah é Faço igual Vou fazer igual E Canaro Um desacreditado Um desacreditado Cara que não confiou na 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 medicina, né E várias E várias coisas que aconteceu Aí Muitas Até preto Pretão Tato Guel Papoco do Brasil Uma cantora muito boa Talentosa Gente fina Conheça Tato Guel Gente fina Leonardo Sou fã desse cara Leonardo Sou fã do Léo Cara humilde Um cara bacana De espontâneo Cara Chapeuzão Brancão pra você Viu Léo Forte abraço Garoto Delmiro Barro É uma figura Delmirão Gente boa demais Batalhador Lutador Cantor Compositor Repentista O Delmiro é tudo Gente boa Gente boa demais Delmiro João Gomes Não conheço ainda Pessoalmente Mas é um menino bom Um menino que Acabou de De dar mais ainda Um empurrãozão No nosso Forrozão Pelo mundo afora Rodbala Rodbala Gente boa Rod Gente boa Chapeu branco Pro Rod Gente boa Cara legal Marcia Felipe Gente fina Marcia Participou comigo No Chapeu branco Pra Marcia Gente fina Demais a Marcia Gleidson Gavião 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 tá bom Bombadão Ele tá diferente É Gavião Chapeu branco Pra tu Meu amigo É Cara que eu gosto Cara verdadeirão O Gavião Gustavo Gustavo Lima Gente boa Conheci esse cara Em Recife Numa Numa festinha Que veio lá Num buíde lá Sem nem comer o nome Da festa Que é tanto nome agora Que o Vaqueiro É meio desatualizado Nessas coisas Um negócio lá Que ele tava indo Pro escritório da Luan Gente boa Cara bacana Nossa o cara véia Gente boa demais Cara véia Não cheguei a conhecer Marcelo salvou o chapéu Marcelo salvou o chapéu Não cheguei a conhecer O cara véia Tinha muita vontade Ave Maria Se esse cara fosse vivo Dar tanto abraço Nesse cara Eu acho que ele ia ficar Era com raiva de mim É Grande cantor aí O cara véia Cantorzão De mão cheia Edu e Maraial Gente boa Edu e Maraial Dois cantores Dois compositores Dois músicos Os caras com talento maravilhoso Tem sua história Pelo Principalmente pelo Pelo sul ali da Bahia Marquinhos e Maraial Edu Maraial Maraial e Edu Duas figuras Gente boa Chapeu branco pra vocês Zé Neto Não conheço pessoalmente O Zé Neto Mas tem música Música boa É Não conheço o Zé Neto Pessoalmente Acaba bom Acaba parecendo bem Cara gente boa Cláudio Rios Gente boa Demais Uma alma maravilhosa De vez em quando Liga pra mim Bora vaqueiro Vamos mexer o xerém Vamos embora Tá mais nóis amanhã Cláudio Rios Sábado Tá mais nóis Sábado Tá mais nóis Tá em Capanema com a gente Sábado agora E na Bahia também Vitória da Conquista Gravei muitas coisas Do CD dele Boa Muita canção Cláudio Rios tem Maravilhosa Canção do lenço É Cabo Busquinha Eita coisa boa Passou né Rapaz aí o tempo Passa rápido Porque é duas horas e Trinta Já o Marcelão Duas horas Duas horas e trinta Duas horas e trinta De entrevista De entrevista De verdade Que coisa boa Né Segurando aqui O pico de duzentas Pessoas Sempre muito bom Muito bom A gente não faz nesse horário Você faz na noite Né Mas é uma Foi uma grande experiência Pra provar também Que dá pra gente fazer Nesse horário E deixar nesse horário Também Eu sempre fazia Dois horários Mas a rádio Atrapalhava um pouco Mas agora Mais do que nunca A gente já sabe Que dá pra trazer O conteúdo pra vocês Nesse horário também Na hora do almoço Né Mas tem que ter Almoço um pouco antes Né A gente fica Bem branco Ainda bem que Eu comi bem Lá no hotel Não Você comia Eu não comi nada Nem ninguém hoje Não deu pra nada Aqui E papai Tomou café Marcelo Tu também? Tava no biscoitinho Tu Marcelo Estão tudo comida Quem dormiu Foi ele Nunca vem dormir Desse jeito Não Os capé Manda um abraço Pra todo mundo Muito bom ter você Aqui com a gente Muito obrigado De verdade Lobão Eu quero agradecer A você A todos Os ouvintes Todos que nos assistiram Que vão nos assistir Nesse momento Agradecer A cada um de vocês Pelo carinho Me emocionei muito Não sabia Que eu tinha Esse conhecimento Brabo aí Pelo mundo afora E esse carinho Imenso Falando a vocês De coração E quero desejar A todos Uma ótima Isso aqui vai ser assistido Em vários momentos Mas nós estamos aqui A tarde Uma ótima tarde Pra todos Boa noite E o amanhã Que Deus nos abençoe Que Deus nos dê Muitos anos de vida Saúde E traga muita alegria Pra gente E a dizer a vocês Que eu fico muito grato Por esse carinho Que vocês tem Por buscar pé A Rio de Ouro Agradeço de mar De coração Primeiramente Ao nosso bom Deus E a todos vocês Que admiram Que gostam Do meu trabalho Muito obrigado Pelo carinho A nosso amigo Lobão E a todos Que estão Nos ouvindo E nos assistindo Nesse exato momento Muito obrigado Gente Pelo carinho Muito obrigado mesmo Vem trabalho novo Do Busquinha E vem DVD também Busca pé Canta 100% vaquejada E quero pedir Dediar a todos Algo que saiu aqui Que ninguém gostou Minhas desculpas E muito obrigado Que mandaram mensagens Que estão ainda No chat Obrigado de verdade Sexta-feira A gente se encontra Na mesa forrozeira Vai ter Bergui Lima Não, vai ter a Nick Sol Com a gente de novo O Léo Felipe A Dani está voltando A Stephanie E muito mais Na semana que vem Também tem Diego Rafael Já Diego Rafael Dia 6 É Diego Rafael Vai ter também Cláudio Mariano Vai ter Marlos Viana Vai ter um monte de gente A gente vai anunciando Para vocês Tá bom Um grande abraço Fiquem com Deus Até o nosso próximo encontro E a gente se encontra Sempre aqui E se inscreva no canal Logo Se está assistindo pela TV Vem aqui se inscrever Ajuda a gente a crescer Bater sempre mais Mais inscritos Dá um like Não esquece de botar lá o gostei De curtir a gente também E de indicar De compartilhar com alguém Porque essa live Vai ficar aqui Esse episódio Vai encerrar a temporada da semana Vai ficar aqui Para toda a vida A história de Buscapé E as suas cantorias Seus sucessos Tudo, tudo, tudo Vai ficar aqui Tá bom Um abraço Fica com Deus Tudo de bom Vamos embora Tchê, tchê, tchê Pachão Aô, saudade Tchê, tchê, tchê E, tchê, tchê Tchê, tchê Tchau, tchau.